Bom dia a todos. Em nome da Direção-Geral da Educação e do Alto Comissariado para as Migrações, saúdo todos os que nos acompanham. Um cumprimento em particular para o excelentíssimo senhor Secretário de Estado, Adjunto e da Educação, João Costa, e para a senhora Secretária de Estado para a Integração e as Migrações, Cláudia Pereira. Temos muito gosto em ter connosco hoje. Cumprimento igualmente os senhores diretores de organismos do Ministério da Educação e outros representantes de instituições públicas e privadas, bem como representantes das comunidades ciganas, os senhores diretores de escolas, os senhores professores, os alunos, que temos alguns connosco também. Enfim, um público muito vasto, dado que tivemos perto de 600 inscritos nesta conferência. Sejam então muito bem-vindos ao webinar do ciclo de conferências Comunidades Ciganas, o caminho que fizemos, o presente que moldamos, o futuro que queremos, que a DGE e o ACM têm vindo organizar anualmente, com o objetivo de discutir políticas e práticas envolvendo especialistas, docentes e pessoas das comunidades ciganas, no âmbito da Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas. Deixo apenas uma nota para o público. Poderão colocar questões por escrito aos polestrantes no espaço que têm designado Q e A. Caso não nos seja possível responder oralmente durante a conferência, tentaremos responder a todas as questões por e-mail, dado que vamos ficar com os endereços associados. Damos então início a este webinar, com a intervenção do Sr. Secretário de Estado, Adjunto de Educação, a João Costa. Muito obrigado, muito bom dia a todos. Permitam-me que, saudando a Lina e a DGE, saúde também o Alto Comissariado para as Migrações, quero cumprimentar a minha colega e amiga, a Válvia Pereira, Secretária de Estado para a Integração e Migrações, e de uma forma muito especial saudar as escolas que aqui estão representadas, os alunos que aqui estão presentes connosco. Vou ser muito, muito breve, dizendo apenas duas palavras. Uma chama-se, tal como no nome deste webinar, sucesso, a outra chama-se inclusão. Sucesso significa que aprendemos, que a escola é um lugar de aprendizagem. Inclusão significa que todos aprendemos. E todos significa todos. O caminho da inclusão é sempre um caminho que cruza meios, mas sobretudo com desejo e sobretudo com vontade. Há sempre aqueles grupos para quem alguns dizem com estes é impossível. E na história da democracia, aquilo que aconteceu foi sempre que aqueles grupos com quem era impossível trabalhar, houve alguém que acreditou que era possível. Foi assim com as mulheres que não podiam votar, foi assim com os negros no sul dos Estados Unidos que não podiam frequentar as mesmas escolas, tudo era impossível. Mas depois houve vozes que se levantaram e mostraram que era possível. Também aqui com as comunidades ciganas, nós sabemos que em alguns casos, em muitos casos, são um grupo muito vulnerável, são alunos que estatisticamente revelam o maior risco de abandono, maior taxas de sucesso, mas também temos a certeza de que em muitas, muitas escolas do país aquilo que parece impossível ao início afinal não é. e como afinal não é, nós temos de conhecer essas práticas destas escolas que conseguem fazer a diferença, que conseguem que o impossível se torne possível. Geralmente são, e dos vários encontros que temos tido, são escolas que trabalham em verdadeira comunidade, ou seja, em que pais, mediadores, a comunidade dos alunos, a autarquia, todos se envolvem. E quando todos se envolvem, geralmente conseguimos dar passos mais firmes. Esta estratégia tem um olhar dedicado, um olhar dedicado a estes alunos em particular, e só estaremos felizes quando os números mostrarem que afinal o impossível se tornou possível e uma estratégia desta natureza já não seja necessária. Muito obrigado a todos e um bom trabalho. Obrigada, professor João Costa. Passava agora a palavra à senhora secretária de Estado, Cláudia Pereira. Olá, muito bom dia a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar em particular o meu colega e amigo que está a Estado para a Educação João Costa. Aos alunos e as alunas que estão presentes, ao senhor Vogal da Alto Comissariado para as Migrações, José Reis, por todo o trabalho que tem feito com as populações chiganas e a toda a equipa, em particular a doutora Luísa Malho e a doutora Marisa Horta. Saudar também o senhor diretor-geral de Educação, José Vítor Pedroso, e toda a equipa e em particular a doutora Lina Varela. Saudar também o subdiretor de Estatísticas, Educação e Ciência, e doutor Pedro Abrantes e todos os colegas palestrantes, docentes, familiares, a professora Maria José Casanova do Observatório das Comunidades Ciganas e a professora Rosa Madeira da Universidade de Aveiro e membro da Rede de Ensino Superior para a Mediação Intercultural. Eu começava onde o meu colega terminou que só estaremos felizes quando já não for necessária esta estratégia. Portanto, quando todos já tiverem terminado a escolaridade mínima e estiverem, seja em cursos técnicos, seja em cursos universitários, onde possam ser felizes a fazer o que gostam. E é esse o compromisso do Governo, do qual tenho muito gosto em fazer parte, que é reduzir desigualdades. E no fundo é isto que este encontro nos vem a falar, é de redução de desigualdades e todo o trabalho tem sido feito em parceria com diferentes entidades para, dito de outra forma, promover a igualdade de oportunidades. Entre as populações que estão na escola com mais vulnerabilidades encontram-se também uma parte significativa de famílias portuguesas cheganas com diferentes e múltiplas vulnerabilidades e, portanto, temos feito aqui um esforço conjunto ao nível do sucesso educativo, tanto de jovens, de crianças como de adultos. E gostava de realçar dois programas em particular. Primeiro, o Programa Escolhas. É um programa que tem 20 anos e que ainda ontem na reunião com uma autarquia, que penso que posso dizer o nome de Tomar, nos diziam que tinha sido o principal fator no abandono escolar de algumas crianças portuguesas cheganas. Portanto, em várias regiões o Programa Escolhas com as atividades que têm, depois da escola, de educação não formal, seja de literacia digital, de teatro, tem conseguido que as crianças terminem a escolaridade e com sucesso. E, portanto, muito em breve vão abrir as candidaturas para a oitava geração e, portanto, deixo já aqui o desafio. Em segundo lugar, o Programa Escolhas. Já agora são 103 projetos, dos quais 73 no país são com crianças, jovens e famílias ciganas. Em segundo lugar, o Programa Ruma Educa, e deixo já aqui um desafio também, são bolsas de 50 euros por mês para jovens do 7º ao 12º, especificamente portugueses ciganos e, portanto, deixo já o desafio a todos os jovens que conheçam do 7º ao 12º para se candidatarem. O alto comissariado para as migrações alargou o número de bolsas e, portanto, o que nós queremos é que tenham estas bolsas para poder terminar a escolaridade mínima e a escolaridade obrigatória. Não sei se muitos de vocês viram também na semana passada a reportagem do Jornal da Noite da SIC na terça-feira na terça-feira da semana passada em que tínhamos um jovem cigano que tinha uma bolsa para estar no ensino superior, uma bolsa ópera do Alto Comissariado para as Migrações, o Nathanael Santos, que ele mostra como isso mudou a vida dele. A estudar Economia no Instituto Politécnico de Danhá Nova é o primeiro jovem da família que terminou o secundário. é o primeiro que está no ensino superior e isso tem sido inspirador para outros jovens. Eu própria venho de uma aldeia e ainda me lembro, aliás, a preparar-me para este encontro, lembro-me que quando eu era criança lembro-me de haver três ou quatro pessoas licenciadas na aldeia. Portanto, elas eram assim uma referência. Na minha geração e eu fui muito privilegiada porque apanhei os governos que abriram a grande abertura para a educação, na minha geração somos vários licenciados na aldeia. Portanto, já é uma coisa que se tornou normalizada. E, portanto, aqui como o meu colega disse, o que nós queremos é que também entre as famílias portuguesas ciganas seja normalizado terminar a escolaridade mínima e terminar a universidade. Há também aqui vários especialistas onde há vários recursos gratuitos para reforçar estas capacidades de educação, seja, sem qualquer custo para as escolas, e, portanto, este é o meu terceiro desafio, para aqueles que ainda não utilizam, há a Bolsa de Formadores do Alto Comissariado para as Migrações, que incluem formadores do Núcleo de Apoio Populações Ciganas, onde, no fundo, dão uma formação com conhecimento sobre a população cigana em Portugal. Há a Rede de Escolas para a Educação Intercultural, que faz um trabalho fantástico de discutir em conjunto melhores estratégias para escolas que têm diferentes grupos sociais e várias nacionalidades. Há o Observatório das Comunidades Ciganas com vários estudos realizados que podemos consultar e a Rede de Ensino para a Mediação Intercultural e que estava quase a terminar com uma história real numa escola portuguesa onde mudámos o nome da aluna. E, portanto, vou aqui ler. O professor do terceiro ano volta à sua sala no intervalo da manhã e encontra no interior a Bruna e a Kécia, duas das suas alunas ciganas. Estavam animadas uma com uma ou outra, a Bruna dança e a amiga observa sentada numa das mesas. Notam a entrada do professor, mas continuam a dançar. Passado um pouco, o professor interrompe. Oh, Bruna, tu danças tão bem. Nunca me tinhas dito. Por que é que não danças para a festa de Natal? Ainda hoje perguntei à turma o que é que podíamos apresentar. E a Bruna responde. Oh, professor, mas eu não posso dançar para outras pessoas. O meu pai disse que eu só posso dançar lá em casa ou para o meu marido. Se não, chamam-me nomes. mas acabaste de dançar para mim. Mas é meu professor e eu gosto de ti. É meu professor e eu gosto de si. E portanto, esta é uma das histórias que mostra-me como esta aluna se sente parte da escola. E no fundo, é isso que é integrar. É sentir-se parte com todos os seus deveres, direitos, mas sentir-se parte e querer voltar a este espaço. Este é apenas parte do título que dá nome a este encontro, não é? O presente que moldamos, como se fosse uma bola de plasticina que vamos moldando. E acredito aqui também que os dados que serão apresentados pelo professor Pedro Abrantes e que já conhecemos também nos mostram o caminho que fizemos e houve uma grande evolução na escolaridade e no sucesso escolar de crianças chicanas, mas também o futuro que queremos e que temos que fazer. E portanto, termino a dizer também algo que muito do que eu sou hoje, muito das minhas palavras vêm do que eu aprendi com os professores desde a primeira classe. Tive o privilégio de ter ótimos professores ao longo da vida e também uma comunidade escolar em todas as suas vertentes muito privilegiada e sempre em escolas públicas. E portanto, agradecer também aqui o trabalho de todos os professores, de toda a comunidade escolar, das câmaras municipais, das próprias associações, das associações de pais por todo o trabalho que tem sido feito. Agradecer mais uma vez aos meus professores, não sei se algum está a ouvir, acho que não, mas agradecer tudo o que aprendi com eles, toda a sua dedicação e desejar uma ótima sessão. Eu não vou poder estar, infelizmente, toda a sessão, só vou poder estar no princípio, mas aqui um membro do gabinete irá-me pôr a par e espero depois também poder visualizar, porque mesmo com pena, mesmo com pena não poder continuar a aprender convosco. Uma ótima sessão e passamos agora à parte mais interessante com os alunos. Obrigada, Sra. Secretária de Sá, Cláudia Pereira. e damos agora realmente as boas-vindas aos alunos do Agrupamento de Escolas do Prazo, agradecendo-lhes já a colaboração do Agrupamento na pessoa do seu diretor, Luís Martins. Os alunos vão então colocar algumas questões aos Srs. Secretários de Estado aqui presentes e as primeiras questões vão para o Sr. Secretário de Estado de Junta e da Educação, João Costa. E temos o Carlos Matias Santos da Educação Pré-Escolar que vai colocar uma questão ao Sr. Secretário de Estado. Este é o Sr. Professor. O Sr. Professor está na escola mais pequenino? Mais alto, mais alto. A escola é mais alto. Mais alto, mais alto. O Sr. Professor está na escola mais pequenino? Poderes tornar a dizer mais alto, Matias diz. Drita, Drita Matias. Diz, Drita Matias. Sr. Professor, eu estava na escola quando era pequenino. Ai, que eu não percebi. Se viu? Diz, Sr. Professor. Sr. Professor, gostava da escola quando era pequenino. Quando era pequenino. Ah, se eu gostava da escola. Olha, Matias, desculpa lá não ter percebido, mas isto quando falamos assim por computador às vezes é mais difícil. Olha, gostava muito. Gostei sempre muito da escola. Sabe porquê? Porque na escola aprendi muitas coisas que se ficasse em casa não aprendia. Coisas, todos os tipos. Desde, desde, desde jogar à bola, que nunca aprendi muito bem, até matemática, a ler, a ler muitas histórias, a ler muitos livros, e sobretudo também a fazer muitos amigos. E muitos amigos com, com todos, todas as caras, todos os sorrisos, uns altos, outros baixos, uns gordos como eu, outros magrinhos como tu, e por isso, e por isso, gostei sempre muito, muito, muito de estar na escola. Gostei tanto que nunca mais de lá saí, por isso é que sou professor também. Tu gostas? Obrigada. E tu gostas, Matias, da tua escola? Boa. Muito obrigada. Obrigada. Vamos ter então agora uma segunda questão e vamos ver se o senhor secretário de Estado também vai ter boa nota na segunda questão, que vai ser feita pelo Júnior Monteiro. Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, Júnior. E sou a escola de Arquipamento de Prado. Como é que a escola pode dar mais apoio às famílias para que os alunos consigam acompanhar as atividades como os outros meninos ou meninos? Muito bem. Olá, Júlio. Bom dia. Olá, Júlio. É Júnior. Não é Júlio. Epá, eu estou mesmo surdo. É Júnior. Júnior? Sim. Ah, ok. Estou mesmo surdo hoje. Olha, a tua pergunta é muito boa e até muito difícil de responder. Mas a escola é um lugar extraordinário, onde, como eu dizia ao Matias há pouco, aprendemos muitas coisas e coisas importantes, mas é aquilo que é assim um bocadinho como um puzzle. Tem muitas peças. Tem os alunos, tem os professores, tem os funcionários da escola, tem as famílias, tem a Câmara, tem outros que colaboram com a escola e quando estas peças não encaixam bem o puzzle não se faz. Portanto, o que é que cada um de nós tem de fazer? Desde o aluno até à família, aos professores, etc. Pensarmos assim, até nós, no Ministério, pensarmos assim, o que é que eu posso fazer para ser uma peça do puzzle que encaixa? Isto implica, sobretudo, falarmos, conversarmos muito. Não irmos neste trabalho, tu perguntavas com as famílias, não ir para a escola, zangado, ir para a escola perceber que quem lá trabalha quer tanto bem aos filhos dos outros como quer aos teus. Os professores gostam dos alunos e gostam de tê-los na sala de aula e gostam que vocês aprendam. e por isso as escolas têm feito muito trabalho também com as câmaras de envolvimento dos pais e não estarmos assim numa luta de quem é que tem razão. Também, em muitas escolas temos centros qualifica que dão aulas a adultos e às vezes trazer os pais para a escola é também uma coisa muito boa e os mais novos têm também esta responsabilidade de dizer aos pais olha tudo o que eu aprendi é tão bom estar na escola anda também se tiveres desistido da escola quando eras mais novo. Mas sobretudo tem de haver vontade de colaborar. O puzzle não se faz se as peças fugirem todas para o seu lado e se meterem debaixo de uma num sofá e a gente nunca mais a encontra. Portanto, é preciso ir lá é preciso conversar com calma com vontade e pronto e assim certamente as coisas vão andar melhor e contar muito com as comunidades. Nós temos professores muito bons que conseguem que todos aprendam mas também temos um papel importantíssimo dos mediadores nas escolas de projetos que acontecem nas escolas pais que são um exemplo em termos de vontade e pronto eu acho que é isto que pode ajudar as coisas melhorarem nesta área. Respondi-te? Obrigada. Obrigado. Obrigada Sr. Secretário de Estado Temos agora mais dois alunos que vão colocar as suas questões à Sra. Secretária de Estado e temos a Beatriz Ximéns do primeiro ciclo que vai colocar a sua questão. Sou a Beatriz do quarto ano tenho nove anos como podemos ter todas as mesmas oportunidades? Olá Beatriz muito obrigada pela tua oportunidade pela tua pergunta muito interessante olha eu acho que é de três formas eu perguntei à minha sobrinha que tem mais um ano do que tu o que é que era para ela ter mesmas oportunidades e integrar por exemplo um aluno novo quando chega a uma escola e ela disse olha então um aluno com o novo condição da escola tem que começar a fazer amigos e nós também temos que fazer amizade com eles portanto integrar passa muito por estudarmos em conjunto mas também fazermos amigos e não fazermos amigos só com alguns estudarmos com vários irmos estando com vários para fazermos amigos e aí passamos todos a estar mais em conjunto e temos as mesmas oportunidades depois depois há uma segunda coisa que é bolsas de estudo não sei se sabes o que são bolsas de estudo portanto são bolsas que é um dinheiro que se dá por mês para que se possa pagar as despesas na escola por exemplo quando vais lanchar ou almoçar ou os livros que são precisos comprar ou transporte portanto essas bolsas de estudo também ajudam a ter as mesmas oportunidades e depois há um programa há vários programas há os mediadores como aqui o professor João Costa disse antes os mediadores são pessoas que fazem pontos sabes o que é fazer pontos para ti o que é para ti fazer pontos sim ok e então temos também um programa muito interessante que não sei se alguma vez já falaste de falar que não há alguns pontos do país não sei se é onde tu moras que é o programa escolhas não mas pronto olha são por exemplo salas onde tu podes ir não sei se há perto onde tu moras podes fazer teatro podes aprender a mexer no computador podes fazer jogos há várias atividades que lá podes fazer e ao mesmo tempo também podes estudar em conjunto com outras crianças e portanto isto também ajuda a ter igualdade de oportunidades mas e agora é o mais importante para mim para além de fazeres amigos dos teus pais e dos teus professores te avisarem das bolsas o mais importante é por exemplo quando o teu professor perguntar fazer uma pergunta e forem os adultos sabes quando os adultos dizem ah isso não é uma questão de adultos não é de crianças tu dizes está bem mas eu gostava de dizer a minha opinião e é tu falares está bem portanto quando houver um convite na escola quando houver um tema que se digam só que é de adultos eu às vezes também digo mas nós temos de ter crianças a dizer mas eu tenho uma opinião quer dizer a minha opinião podes dizer assim desculpe também quer participar e portanto esta é a melhor oportunidade que é eu há coisas que não sou nada boa e há outras que sou um bocadinho mas há uma coisa que eu fiz sempre desde pequenina é que dizia olha desculpe posso sabes às vezes até era um bocadinho chata e então é isso que tens que fazer tu e os teus colegas é dizer oh desculpe mas eu também quero participar e às vezes corre bem outras vezes não corre bem mas temos é que participar seja a falar seja a dizer o que tu achas portanto é isso aí que nós temos as mesmas oportunidades é quando nós também temos voz e dizemos aquilo que achamos mesmo que às vezes não sejam mais corretos mas dizemos o que achamos e para ti o que é que tu achas que é ter as mesmas oportunidades da tua opinião pode ser completamente diferente da minha gostas de ajudar os meus amigos estás a ver é mesmo mesmo isso é mesmo isso é mesmo isso obrigada gostei falar muito contigo eu também gostei muito de falar contigo muito obrigada e vou não esquecer do que tu disseste ajudar os amigos porque mesmo agora no que eu estou a trabalhar também aqui todos os professores o meu colega que falou antes o João Costa nós os dois de formas diferentes ajudamos um ao outro e é isso que é também ter as mesmas oportunidades beijinhos beijinhos obrigada temos agora mais um aluno que é o Dinis Soares que vai colocar a sua questão bom dia olá muito bom dia bom dia sou o Dinis Soares aluno da Escola de Traz da turma PF fico muito feliz com a oportunidade de participar na tua conferência mas antes de seguir para a pergunta quero dizer que sou aluno da academia cigana e estou a estudar e empenhado para mostrar que todos temos lugar na sociedade independentemente da etnia ou cor sendo assim gostaria de fazer a seguinte pergunta no atual contexto político internacional e na própria Europa com os populismos e extremismos a ganhar um espaço cada vez maior como se pode convencer a sociedade sobre a importância de haver políticas de integração e oportunidades a migrantes Olha bom dia Dinis muito obrigada a tua pergunta é muito muito pertinente mesmo muito e é mesmo um gosto de conhecerte espero que nos venhamos aliás eu tenho muita curiosidade de conhecer a Escola do Prado conheço um bocadinho do trabalho que lá tem sido feito e espero ir aí presencialmente em 2021 espero que já não haja tantos casos Covid que todos estejamos em mais segurança e podermos falar pessoalmente bem para começar é verdade como tu disseste que há populismos mas no caso de Portugal eu gostava de realçar uma coisa é que apesar de se estar a falar muito nos últimos tempos e na Europa a grande maioria dos portugueses a grande maioria dos portugueses não se identifica com esses discursos e portanto eu acho também que nos temos que focar muito nisso podem não aparecer nas notícias podem não ser tão falado mas a grande maioria dos portugueses gosta de ter paz social gosta de interagir e portanto acho que nos devemos também nos lembrar muito disso depois como é que se pode convencer a sociedade é um bocadinho ir fazendo cada um de nós o seu caminho seja tu como aluno seja eu como membro do governo o que aqui temos feito no governo é promover essa igualdade oportunidades que em quatro anos possamos ao máximo que todos os alunos em Portugal consigam terminar a escolaridade mínima e depois ou ir para um curso profissional ou ir para para a universidade e o que nós queremos é que este privilégio porque é um privilégio estudar eu confesso que eu sempre gostei de estudar portanto eu mesmo contava na escola havia uma outra matéria que não gostava tanto mas eu gostava de ser estimulada e continua a gostar de ser estimulada continua a aprender o que nós queremos é que e eu estou aqui porque neste momento porque houve um governo na altura houve governos na altura que promoveram a educação escolar nos anos 90 tu ainda não és nascido houve também muitas pessoas na altura não me lembro de haver mediadores se calhar haviam mas eu na minha aldeia perto de Óbidos havia pessoas interessadas que ensinar teatro ginástica portanto tive sempre imensas atividades e portanto porquê porque estas pessoas achavam como nós achamos no governo que a oportunidade de estudar não é apenas para um grupo de pessoas é para todos e não podemos deixar ninguém para trás se este fosse o pensamento da altura eu não estaria aqui não venho de uma família rica literada urbana e portanto isto é só porque as pessoas que me rodearam eu não me apercebi nada disto eu só me apercebo agora as pessoas que me rodearam não quer que ninguém não queria que ninguém ficasse para trás e é isso que estamos a fazer agora no governo e não só no governo com várias instituições com escolas associações de pais projetos várias entidades que têm esta filosofia em segundo lugar todos nós ficamos a ganhar não é porque eu acho que dou um contributo para a sociedade eu tenho a certeza que tu também dás e portanto quando todos conseguem dar o seu melhor torna-se uma sociedade mais rica e nesse sentido o que eu diria é que o melhor que podemos fazer e a importância de haver políticas de integração e de oportunidade de migrantes é cada um fazer o seu papel que no teu caso é terminar a escola é ires para a universidade ou para um curso do que tu gostes realmente de fazer e aí é que eu acho que vamos convencer a sociedade já no caso de famílias portuguesas xiganas já há vários licenciados já há pessoas com mestrado eu tenho um colega aqui no governo também que é português xigana é dos colegas e gosto de trabalhar com todos mas é um dos que eu gosto mais de trabalhar com quem eu mais aprendo e portanto porquê? porque somos todos diversos e todos aprendemos um com o outro uns com os outros portanto o que eu diria era o ano passado o artigo mais lido no público no jornal público que é um dos jornal eu já disse isto noutras conferências é um dos dois jornais mais lidos o artigo mais lido foi um artigo da jornalista Ana Cristina Pereira advogada e cigana e portanto era um artigo em que falava como uma cigana Alcina Faneca terminou os estudos e era um exemplo de sucesso e foi o artigo mais lido e o que eu desejo e acho que é assim que também se combatem os populismos é que agora cada vez mais haja licenciados e neste caso em particular porque esses ciganos e depois já não é notícia porque já é tão normal que já não é notícia e portanto acho que esta é a forma de haver políticas de integração de diferentes grupos em Portugal e também de oportunidades emigrantes eu também estudei no estrangeiro estudei na Holanda estudei na Índia estudei nos Estados Unidos e sempre com o dinheiro do Estado e lá fui sempre muito bem recebida e tive mais uma vez o privilégio de ter professores muito bons e portanto é isso que eu desejo é que estas oportunidades cheguem em todas as pessoas é esse o nosso esforço e que realmente se candidatem isso implica ter negas também me candidatei a várias coisas em que não entrei mas temos é que nos candidatar e portanto no teu caso em específico o que eu sugiro mesmo é que continues a estar o que tu gostares e de candidatos ao que tu gostares mesmo que aches que não vais ganhar não interessa é candidatar-se e esta é a melhor forma de termos vozes diferentes daquelas que achamos que estão a ser mais populistas mais extremistas é exatamente dar o nosso exemplo não sei se era isto que tu achas ou se tu tens uma opinião diferente da minha gostava de saber a tua opinião realmente acredito que vários portugueses não são racistas nem com etnia nem com pessoas de cor e até através de religião mas o que eu quero dizer é assim para mim você é uma referência como muitos que estão aqui na conferência e como é que alguém que para mim racismo é crime eu acho que é crime também para a loira como é que alguém expressa o racismo na televisão e na política e passa passa batido como é que eu vou explicar a uma criança doito ano que alguém que é uma referência um ponto de referência muito grande em Portugal pode fazer aquilo e ele não deve fazer também queria mais ou menos se me pudesse explicar se achou? uma pergunta bem difícil mas com muita pertinência bem sabes houve dois políticos um inglês o Churchill e um da Índia o Gandhi que disseram algo muito parecido semente ao que eu vou dizer a democracia é qualquer coisa assim a democracia é o regime político menos mau de todos e portanto em democracia que é fantástico termos em Portugal nós não temos noção ou pelo menos eu felizmente não tenho noção do que é viver num país sem democracia num país que viveu até 74 em ditadura passa por termos também liberdade de dizer as nossas opiniões claro que depois tem que ser sancionado quem prejudica outra pessoa mas passa esta liberdade também passa por este extremismo não é? e e portanto idealmente de facto os deputados no governo deveriam ser referências em todos os sentidos éticos mas como na sociedade e como nas nossas famílias há sempre alguém que não é e portanto não é um trabalho nada fácil reconheço não é nada fácil explicar às crianças que aquele não é o caminho mas acho que é muito bom dar dados e os exemplos de pessoas que não correspondem de facto a essa visão não é um trabalho fácil reconheço nada fácil mas tem que se realmente ter quando nós falamos muito estas questões depois também damos muita atenção às pessoas e nós queremos dar atenção a maior parte das pessoas que não são assim e que têm uma outra forma de estar e portanto eu diria que não é fácil mas este é o caminho posso dizer não é nada comparável porque vou dar um exemplo que não é comparável mas tem alguma referência que é vindo eu de uma aldeia agora não sei acho que não sente tanta diferença de antes sentia quando fui estar para a cidade houve colegas da turma que gozavam comigo e com alguns colegas por virmos da aldeia e fomos muito gozados por isso e claro que eu sofri com isso não é mas tive professores que me apoiaram e na verdade a maior parte dos alunos não pensava nada disso e fizemos amizades só que aqueles que eram mais problemáticos eram os que tinham uma voz mais alta e que nos entre aspas atacavam olha acho que me tornei mais forte aprendi também a saber dialogar mas acho que é essa vai ser uma batalha todos os dias não é fácil mas é é o caminho muito obrigado porque percebi que já tirei aqui tempo a todos muito obrigado e dizer que estou muito contente de poder ter participado neste encontro e em particular de ter falado contigo e com a Beatriz muito bom dia igualmente agradecido bom dia bom dia obrigada muito obrigada aos senhores secretários de Estado e aos alunos do agrupamento de escolas do Prado vamos então dar sequência à nossa conferência e agora à conversa com escola e família o diálogo entre a escola e a família reveste-se de uma importância capital para a inclusão e o sucesso educativo de todas as crianças e alunos neste painel vão intervir a senhora diretora do departamento de apoio à integração e valorização da diversidade Luísa Malho do atual comissariado para as migrações a professora Graça Fernandes também do agrupamento de escolas do Prado temos Arlinda Maia que é a mãe de um aluno também do mesmo agrupamento e o senhor diretor-geral da educação José Vítor Pedroso então passo a palavra à doutora Luísa Malho então muito bom dia a todos e a todas deixem-me em primeiro lugar cumprimentar o doutor José Vítor Pedro Pedroso a professora Graça Fernandes a mãe Linda Maia que está também aqui conosco bem como todos aqueles que nos estão a ouvir sendo que muitas destas inscrições tal como a doutora Lina já referiu mais de 600 vêm de escolas ou agrupamentos de escolas recebemos também comunidades educativas também técnicos da área social técnicos na saúde entre outros o tema deste nosso encontro que faz precisamente hoje um ano estava a ser presencial na escola da Bela Vista em Setúbal e portanto a pandemia também nos veio aqui alterar um bocadinho a nossa forma de fazer estes ciclos de conferência e o painel e este painel dedicado à escola e à família no encontro sobre comunidades ciganas o caminho que fizemos e o presente com o damos e o futuro que queremos é preciso só um tema desafiante em tempos de pandemia estes últimos tempos não foram fáceis não foram fáceis para as escolas e permitam-me desde já aqui louvar o extraordinário trabalho feito pela comunidade educativa em que num curto espaço de tempo se teve que adaptar a um modelo para o qual não estava minimamente adaptado ou estava adaptado mas não não tinha sido testado por outro lado também agradecer e agradecer aqui na figura da mãe linda desta forma cumprimentar todos os pais e todos os familiares que também fizeram um trabalho extraordinário e demonstraram que só numa perfeita união e numa perfeita corresponsabilização também por parte dos pais é possível e foi possível que muitas destas crianças e jovens ficassem não ficassem para trás não ficassem para trás em tempos de pandemia quando efetivamente as desigualdades e as clivagens sociais se acentuam em comunidades mais mais vulneráveis e todos nós tivemos que nos adaptar a um quadro mental diferente daquele que conhecíamos mesmo o fato de estarmos todos aqui hoje online era muito melhor estarmos ouvindo e podíamos ver a interação de cada um de nós presencialmente tivemos que nos adaptar e tivemos que mudar aqui também o nosso registro para aquilo que era feito por um lado este processo foi muito desafiante para as famílias e é atualmente desafiante para as famílias muitas das famílias não tinham acesso às tecnologias nem dominavam as tecnologias também certamente haveria alguns professores e tenho alguns relatos de professores que também não tinham internet em casa e também não tinham computadores e portanto este processo foi um processo muito colaborativo a estreita articulação de todos e de todas ao nível dos pais e certamente a mãe linda terá a oportunidade de partilhar connosco também em muitas casas e em muitos lares questões de parentalidade foram colocadas em causa quando os pais passam a assumir um papel mais presente de estar também a ensinar em casa e estar atentos a tudo o que eram as aulas online e tudo o que era a necessidade de fazer dos trabalhos de casa e certamente como aqui em minha casa também existiram questões de tu não és o meu professor para nos estás a ensinar o meu professor não explica dessa forma e portanto foram tempos desafiantes são tempos desafiantes e o futuro certamente nos traz várias o presente traz-nos várias aprendizagens para repensarmos este futuro diria e permitam-me também cumprimentar aqui associações das comunidades ciganas fizeram um trabalho extraordinário fundamental ao nível do trabalho de mediação já aqui referido quer pela senhora secretária de Estado quer pelo senhor secretário de Estado a importância da mediação nestes contextos e a mediação que passa muito pelo trabalho escola família aluno comunidade e portanto também cumprimentar aqui todas as associações das comunidades ciganas aqui representadas por outro lado também a senhora secretária de Estado também já referiu a importância que foi feita pelos projetos escolhas estes projetos escolhas num trabalho muito muito definido e muito pensado de grande proximidade e um trabalho direto de acompanhamento individual do momento para o outro tiveram que mudar o seu registro e tiveram que se no fundo reinventar e relativizar aquilo que era um trabalho de proximidade transformando num trabalho à distância mas numa proximidade que eu diria direta e indireta foram aqui muitas das vezes e estamos a falar tal como a senhora secretária de Estado já referiu na sua intervenção inicial de 103 projetos que constituíram aqui o elo de ligação a famílias escolas foram muitas das vezes os projetos os técnicos que levaram os trabalhos de casa a jovens para os quais a internet ainda não era e os meios digitais ainda não eram acessíveis e portanto é muito isto hoje que se calhar convinha falar e convinha aqui ouvirmos também a professora a professora aqui presente a professora aqui presente desculpem a mãe também e falar nesta importância do que é este trabalho articulado de formação parental que também é importante e por isso também ouvirmos aqui neste painel uma mãe sabemos de diagnosticar para perceber que nenhuma criança nenhum jovem fica para trás de perceber de acompanharmos essas mesmas crianças e de apoiar esse trabalho que é feito e para tal eu passaria agora a palavra aos intervenientes diretos na primeira pessoa porque certamente terão relatos e testemunhos e no sentido também tornando-se aqui mais profícuo esta conversa neste mesmo painel por outro lado também mais uma vez agradecer o trabalho aos professores num trabalho que mesmo sendo um ensino presencial muitas vezes é através do olhar e quando falo olhar todos em termos potenciais estamos de máscara através do olhar que as pessoas têm que ter a capacidade de depreender se o aluno está ou não a apreender as matérias porque não se consegue ver uma cara ver-se os olhos e portanto também saber ler através do olhar e portanto esse também é um desafio muito grande em tempos de pandemia para já ficava por aqui depois irei intervir um pouco mais tarde muito obrigado Obrigada doutora Luísa passamos então à intervenção da professora Graça Fernandes que vai partilhar connosco então a sua experiência Bom dia a todos primeiro eu queria agradecer o convite para estar aqui presente e apresentar os professores que é realmente uma tarefa bastante pesada não é porque acho que realmente é uma profissão de tal forma nobre não é e realmente os professores são os que têm um papel bastante importante perante as comunidades ciganas é óbvio que quem trabalha nesta área da educação tem que acreditar como professor que temos o poder de transformar de transformar vidas de trazer a felicidade dos nossos alunos contribuir para a inclusão de todos promover a nossa coesão social e claro transmitir conhecimentos transmitir o respeito a tolerância e tudo isso eu trabalho já há bastantes anos no agrupamento de escolas de Estado sempre trabalhei com a comunidade cigana dou aulas de inglês mas eu digo sempre que nós não somos só professoras de inglês ou de português ou de história somos tutores quase porque ensinamos muito mais para além de matérias claro que esta conferência fala no passado no presente e no futuro e como tenho bastantes anos de experiência com as comunidades ciganas analiso realmente todo o processo de progressão ou seja progressão que nós temos tido na nossa escola no passado tínhamos muito absentismo de parte dos alunos das comunidades ciganas e abandono que neste momento graças a Deus é nulo ou praticamente nulo e tudo isto claro para chegarmos a este ponto muito trabalho foi feito e esse trabalho depende de muitos intervenientes nós professores somos importantes mas fazemos parte de uma comunidade em que nós professores sozinhos não conseguiríamos de todo trazer o aluno na escola e fazer com que ele se sinta bem que se sinta feliz que esteja bem é óbvio que tenho que falar necessariamente em todas as instituições e valências que nos ajudam na nossa tarefa como professor parcerias o trabalho com a comunidade claro que elementos como o GAF que é o gabinete de apoio ou alunia família o gabinete de apoio psicológico o centro comunitário tantos outros que a câmara é óbvio porque quando se trabalha com a comunidade cigana é necessário trabalhar com todas estas instituições porque tem que haver um trabalho de partilha um aproximar da escola à comunidade de forma que a comunidade confie na escola confie na escola confie nos professores que sintam uma pertença que a escola lhes pertence também e sem todos estes elementos seria impossível o trabalho colaborativo é importantíssimo é óbvio que para além disso também temos tido ao longo destes anos várias ações de formação ações de formação projetos em que nos envolvemos para melhor portanto melhor compreender as comunidades ciganas melhor desempenharmos o nosso papel como educadoras como instituição então tenho a referência entre várias formações que foram feitas para professores para os técnicos da escola projetos também como o projeto RISE que foi desenvolvido ano passado na nossa escola em parceria com a Universidade de Bruninho e com a doutora Maria José Casanova que está aí fazendo também em que para além de uma formação uma formação inicial que tivemos foi também depois desenvolvida toda uma fase prática em que portanto desenvolvemos dispositivos pedagógicos porque eu quase certeza que tenho eu sei que estão aí presentes pessoas assistidas que são professores e que se batem todos os dias com a questão ui como é que eu vou trabalhar com meninos de cigarros e então gostam as pessoas gostam sempre de sempre de soluções não é? de de algo que seja que esteja tabelado escrito são estes estes espaços não existem claro não existem soluções mas com este projeto do RISE tivemos a oportunidade de refletirmos o que é que está mal de forma que podemos alterar de forma que podemos passar o currículo que no fundo temos que ensinar aos meninos o currículo normal mas de que forma vamos ensinar o currículo normal integrando os meninos na turma integrando e trazendo todas as vivências deles também para a escola ao longo deste projeto portanto fizemos trabalharmos em articulação com os outros professores fez-se portanto articularmos o currículo de forma as várias disciplinas poderem trabalhar o currículo mas com atividades em que os meninos todos eles mas neste caso estamos a falar dos meninos da comunidade cigana pudessem trazer para a escola e para a turma e para os amigos algo que é deles também e portanto criando momentos de partilha de 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 tolerância de respeito mútuo etc depois desses portanto desses vários dispositivos pedagógicos foram elaborados e foram feitos em vários ciclos primeiro ciclo segundo ciclo terceiro ciclo inclusive depois criou-se também um booklet sobre o projeto esse booklet serve eu estou aqui a dar uma dica a quem é professor como eu serve como referência ou como um documento que podem consultar para vos ajudar em todas as dúvidas que tenham nesta tarefa árdua mas gratificante de ensinar é óbvio que como professor a gente vê o que fazer com meninos etnia cigana como é que lhes vão ensinar um currículo que às vezes parece que não lhes diz nada é importantíssimo diagnosticar claro conhecer conversar com eles diálogo muito diálogo é importantíssimo uma uma ligação estreita com a família para a família saber que que nós estamos lá para eles é importantíssimo depois desse diálogo falar portanto ver quais nesse diálogo descobrir quais são as preferências os interesses deles as necessidades o que é que eles querem fazer na vida de forma podermos melhor ajudar e de que forma que nós depois podemos flexibilizar o currículo para conseguir conseguir que o aluno tenha uma vida portanto que seja feliz que consiga estudar que consiga prosseguir a vida entrar no mercado de trabalho tudo aquilo que qualquer cidadão tem direito claro que depois disto de conhecer o aluno temos que planificar e lá está planificar significa ver o que se deve fazer o que não se deve fazer que estratégia devo tomar ou não as estratégias tem que estar nunca são iguais o que se faz hoje e amanhã já não se faz temos que estar constantemente em mudança adaptar a mudar a maior parte das coisas às vezes nem correm bem podem não correr bem mas temos que acreditar e fazer de outra forma claro e avaliar e reavaliar a avaliação constante formativa está a correr não está o aluno humilde está a compreender não está a compreender é isto que ele quer ele identifica-se com isto não se identifica temos que fazer com que eles se identifiquem e que lhes diga algo porque senão não nos incluímos hum nós também temos no nosso agrupamento das escolas de prago hum outra portanto outra valência que eu acho que também é muito importante que é o ensino EFA a educação e formação de adultos nesse ensino EFA também já há vários anos esse ensino EFA permite também termos os pais adultos a frequentar o ensino e portanto isso faz com que os os pais vejam como é que é a escola onde andam os filhos que confiam muito mais na escola conversam com os professores muitos dos professores que os formadores que estão onde também são professores dos seus filhos durante o dia e cria-se ali um diálogo que acaba por ser muito profícuo não é hum se eu falasse não vou estar aqui a falar o que é que é inclusão a inclusão no fundo é isto é o diálogo constante é trazer trazer para a escola toda esta multiculturalidade seja em termos de comunidades ciganas seja em termos de outros projetos que temos lá na escola como um projeto ligado a meninos refugiados de menores não acompanhados isto torna uma escola multicultural e em que todos os alunos pertencem àquela escola em que todos os alunos se sentem como uma pertença e para mim inclusão é isto em termos de futuro só para acabar que isto portanto é passado o presente e o futuro apesar de tudo ainda temos muito o que fazer o papel da sociedade muito importante porque ainda sentimos que os nossos alunos continuam a ter dificuldades para entrar no mercado de trabalho portanto há ainda muitas estruturas que têm de ser trabalhadas como as condições de habitação temos alunos em situações muito muito degradantes e outras que deixo portanto não me vou alargar muito mais se eventualmente alguém tiver alguma dúvida aqui estarei há sempre muita coisa para dizer claro mas acho que falei o essencial Obrigada professora Graça Fernandes de facto nós já temos uma série de questões aqui no QIA do público vai ser difícil se calhar respondermos agora mas como já tinha referido no início nós vamos tentar responder depois por escrito às questões aquelas que são dirigidas a um postante em particular vamos remetê-las temos também alguns exemplos aqui colocados no QIA portanto vamos ficar com todos estes registros e responder posteriormente eu passava agora a palavra à encarregada de educação que nos vai também dar a sua visão a visão enquanto tal enquanto encarregada de educação obrigada obrigada sim se faz favor bom dia mais uma vez eu sou mãe do Dinis e quero dar o meu testemunho como mãe do Dinis eu não tive oportunidades mas o meu foi de graça de Deus está à frente desde que veio frequentar esta escola sinto pontos da parte da escola que lhe dão muito apoio ele está muito interessado em estudar e me seguir para a frente aliás se tudo correr bem ele está com sábio para a universidade sinto muito apoio dos professores da escola alguma questão eu ligo a escola a escola disponibiliza-se logo a ajudar o PF está a ajudar muito o Dinis o Dinis quer seguir os estudos relativamente a isso não tenho mais nada a dizer pelo seu testemunho Dona Arlinda obrigada então obrigada para terminarmos este este painel eu passava a palavra agora ao senhor diretor-geral da educação o senhor Vitor Pedroso muito muito bom dia a todos em primeiro lugar cumprimentar a doutora Luísa Malho do Alto comissariado para as migrações a parceria entre a direcção geral de educação e o ACM é antiga temos temos vários projetos em comum este trabalho com as comunidades chiganas com a promoção do sucesso é um deles mas estamos a trabalhar temos vindo a trabalhar em vários projetos em várias parcerias e quero mais uma vez saudar na professora na pessoa da doutora Luísa Malho este sucesso destas parcerias agradecer à escola neste caso sobretudo neste painel à escola ao agrupamento de escolas do Prado e cumprimentar o seu diretor o professor Luís Martins e felicitar as participações da professora Graça Fernandes que trouxe-nos aqui a sua experiência riquíssima nesta área e agradecer também a participação da encarregada da educação a mãe do Dinis O título desta conferência o caminho que fizemos o presente que moldamos e o futuro que queremos revelam esta nossa maneira de pensar esta área de intervenção e sobretudo a dinâmica que existe nós estamos num caminho um caminho que ainda não está terminado é um caminho contínuo de integração de promoção de sucesso mas é um caminho começamos a ver resultados começamos a ver que este trabalho continuado persistente das várias entidades dos professores das escolas começa a ter resultados palpáveis a termos cada vez mais alunos a chegarem cada vez mais longe claro que não é um trabalho terminado continuamos a querer mais a integrar a promover o sucesso de todos os alunos nós na direcção geral de educação estamos muito comprometidos com a estratégia nacional para a integração das comunidades ciganas temos vindo a trabalhar com vários parceiros sobretudo com as escolas porque é nas escolas no dia a dia das escolas que os resultados o impacto das políticas podem ser avaliados e apreciados mas temos consciência da importância do papel dos professores e por isso a formação de professores nesta área tem sido uma constante temos vindo a produzir recursos em 2019 publicamos o guião para as escolas com o título promover a inclusão e o sucesso educativo das comunidades ciganas pretendendo assim dar algumas orientações e sobretudo partilhar práticas de sucesso das várias escolas para que assim o conhecimento que vai sendo adquirido possa ir e de poder possa ser aproveitado por todos iremos também estamos neste momento numa fase final de produção de um guião também um guião para as escolas e para os professores mas este virado para a educação pré-escolar parece-nos que é muito importante que os alunos da comunidade cigana estejam na escola desde o pré-escolar e aí há já experiências muito ricas nesta área e parece-nos que é fundamental podermos partilhar com todos nós neste momento neste preciso momento está em curso uma 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 formação uma formação de professores iremos ter aqui a partilha da professora Rosa Madeira e de alguns formandos como está a decorrer a formação mas há aqui o nosso compromisso de constantemente regularmente promovermos formação de professores formação das lideranças das escolas para que assim também as escolas estejam cada vez mais preparadas para lidar e promover práticas de sucesso e de inclusão o decreto lei número 54 de 2018 que é um dos documentos estruturantes da atual política educativa estabelece os princípios e as normas que garante a inclusão enquanto processo que visa responder à diversidade das necessidades e potencialidades de todos e de cada um dos alunos e esta visão do decreto lei 54 que não se dirige diretamente aos alunos da comunidade cigana dirige-se a todos os alunos e todos os alunos são importantes para a escola são importantes para os agentes educativos e é essa visão de inclusão para todos que também se dirige à comunidade cigana nós neste momento estamos e isso foi muito falado já aqui nas várias intervenções da importância da comunidade educativa que a educação dos nossos alunos não é apenas responsabilidade dos professores é necessário envolver toda a comunidade educativa e aqui é muito importante trazer os pais para a escola não trazer os pais para a escola apenas quando algo corre mal mas trazer os pais para a escola para participarem ativamente terem voz no processo educativo colaborarem no processo educativo trazer especialistas trazer as autarquias trazer as associações locais sejam elas culturais desportivas porque a responsabilidade da educação é de todos nós nós neste momento temos dois projetos a decorrer um que já decorre desde o ano passado que é o projeto incluído em que trouxemos a experiência da Universidade de Barcelona para nos mostrar para nos trazer algumas da experiência também do que é que se passa em Espanha e um pouco por toda a Europa do ponto de vista das metodologias a adotar na participação das famílias no processo educativo mais uma vez a aposta muito forte na participação das famílias outro projeto que se irá iniciar agora nos primeiros dias de janeiro é a Academia Digital para Pais foi aqui também referido por um dos intervenientes que este neste processo neste tempo de pandemia a infoexclusão de alguns pais que viram as tecnologias entrar em casa e o seu sentimento de exclusão chamemos assim afastou um pouco os pais deste processo e assim temos neste momento mais de 100 escolas em que se irão iniciar Academias Digitais para Pais isto é o objetivo é que os pais venham à escola ao fim da tarde para poder começar a aprender alguma a ter ter alguma conhecimento ter alguma prática de como lidar com esta sociedade cada vez mais digital eu diria para terminar eu sei que o tempo é curto que temos pelo menos duas certezas que nenhum aluno pode ficar para trás e isso é uma prioridade para todos que nenhum aluno fique para trás e por outro lado que só em conjunto conseguiremos ir mais longe este processo que eu espero que cada vez venha a obter melhores resultados é fundamental que estejamos todos juntos e para isso conto com cada um de vocês nesta missão conto com os professores com as lideranças das escolas com a comunidade sabendo que podem contar connosco que nós estaremos neste processo muito obrigado Obrigada a todos os participantes neste painel e passo de seguida para o painel seguinte já temos aqui um ligeiro atraso peço então a colaboração da professora Maria José Casanova que vai moderar este painel e que me vai ajudar aqui na gestão do tempo e a professora vai então apresentar os participantes no painel Obrigada Muito obrigada Bom dia a todos e a todas eu queria começar por cumprimentar todos os oradores e oradoras neste seminário e agradecer à Direção-Geral da Educação e ao Alto Comissariado para as Migrações mais especificamente o Núcleo de Apoio às Comunidades Chiganas pela organização deste seminário este tipo de encontros é fundamental principalmente quando vemos que temos 300 e muitas pessoas a assistir online o que evidencia a sensibilização para a temática e a importância deste tipo de organizações queria também cumprimentar em especial as crianças e jovens que fizeram intervenções neste seminário porque tomar a voz é fundamental para nós construirmos uma democracia participativa e uma democracia participativa madura em que não estamos a trabalhar em prol de mas estamos todos em conjunto a construir um caminho a construir um processo a tornar os contextos mais acolhedores de todas as diferenças e estes jovens e estes jovens e estas crianças ao dialogarem da forma como fizeram evidenciar uma coisa que é fundamental que é este tomar a voz muito mais do que com uma possibilidade de poder falar apresentou-se como uma capacidade de ser escutado e isso é fundamental porque de facto falar todos nós podemos falar mas serem escutados é completamente diferente sermos escutados naquilo que dizemos e ter voz significa isso significa sermos escutados e todas as pessoas que aqui estiveram evidenciaram essa capacidade de escuta que é fundamental para a construção do diálogo e o painel que nós vamos ter agora entra nesta linha nesta continuidade o painel projetos e práticas que vai ter como oradores e oradores a Conceição Fernandes a Cátia e o Bernardino e eu vou começar por apresentar a Conceição Fernandes que é licenciada em ensino de português e inglês é mestra em educação na especialidade de supervisão pedagógica em ensino de português pela Universidade do Minho e tem ainda uma especialização em administração escolar iniciou a sua atividade em 91 com professora do segundo ciclo e entre 97 e 2003 foi existente na Escola Superior de Educação lecionando metodologia do ensino do português de literatura para a infância e juventude e tendo ainda sido responsável pela supervisão das práticas pedagógicas de português é professora no agrupamento de escolas de Montesala desde 2003 e desde 2014 diretora deste agrupamento a professora Conceição irá fazer uma apresentação em torno da estratégia geral do agrupamento do ponto de vista da inclusão e depois mais especificamente irá falar da estratégia de uma das escolas do primeiro ciclo do agrupamento que apresenta uma maior concentração de crianças ciganas a Carla Brito é licenciada em psicologia clínica com trabalho de intervenção com a comunidade cigana já desde 2007 em projetos do programa Escolhas principalmente nas zonas de Lisboa e Setúbal em 2013 iniciou funções na Associação de Terras Dentro que é uma associação para o desenvolvimento integrado que tem quase 30 anos de existência e tem desenvolvido projetos nos conselhos de Montemaro Novo Viana do Alentejo Alvito Cuba e Vidigueira com intervenção direta com comunidades ciganas e foi também no âmbito das comunidades ciganas que desenvolveu a sua dissertação de mestrado sobre o tema a vinculação na criança cigana Desde 2015 coordena projetos financiados pelo Fundo de Apoio à Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas aquilo que se chama o FAP sendo o projeto mais recente Conhecer para Integrar No âmbito destes projetos desenvolveu o jogo CIGA com C que visa potenciar o sucesso escolar das crianças ciganas e diminuir estereótipos e é sobre este projeto Conhecer para Integrar e o jogo CIGA utilizado enquanto ferramenta pedagógica com as crianças ciganas e também as crianças não ciganas do primeiro ciclo dos municípios de Alvito e Montemano de Novo que a Carla nos irá falar Temos também connosco o Bernardino Romão que é um ativista cigano e presidente da mesa da Assembleia da Sílaba Dinâmica que é a Associação Intercultural Trabalha há dois anos no Governamento de Escolas Número 2 de Elvas Perdão Estavam aqui Peço desculpa Estavam aqui dizendo que não estavam a ouvir mas espero que estejam Estão a ouvir O som está normal Ok Obrigada Trabalho há dois anos no Governamento de Escolas Número 2 de Elvas enquanto mediador intercultural através do Programa de Ocupação Municipal Temporária Social e desenvolve trabalho no âmbito do projeto PAC 2020 o PAC é o Programa de Apoio ao Ceitivismo Cigano do Alto Comissariado para as Migrações e o projeto diferenciado no âmbito deste programa no qual o Bernardo trabalha é o projeto de mediação para a educação 2 e é sobre o trabalho que desenvolvem este agrupamento mais especificamente na Escola Básica de Santa Luzia enquanto mediador que o Bernardo que o Bernardo nos irá falar cada interveniente tem 10 minutos para fazer a sua apresentação e eu vou pedir desde já que procurem cumprir este tempo não só porque estamos atrasados no seminário mas também por respeito com os outros intervenientes e passaria a palavra à professora Conceição Obrigada Eu penso que será um bocadinho difícil mas Muito bem Obrigada Olá bom dia espero que me estejam a ouvir eu vou passar então à minha apresentação vou compartilhar a tela e então para ser mais rápido eu vou apresentar os resultados e o trabalho que nós estamos a fazer ao nível do agrupamento de escolas de Montessola já nestes últimos anos estou aqui com alguns problemas técnicos vou tentar partilhar novamente Pronto começando então pela área de influência do agrupamento eu peço desculpa por este início o agrupamento de escolas de Montessola é um agrupamento muito muito grande com uma grande abrangência a nível geográfico cerca de 75 quilómetros quadrados tem uma várias freguesias sete freguesias e duas uniões de freguesia o que faz com que tenha uma realidade cultural bastante diversificada num meio bastante diversificado neste meio que nós temos nós temos a nível de alunos de comunidades ciganas nós temos acampamentos na freguesia de Darte temos também alunos que moram num bairro social temos um outro acampamento também na freguesia de Vila Nova Danha e temos também alunos da comunidade ciganas que habitam num bairro na freguesia de alvarãs em banco social relativamente à dimensão do agrupamento nós temos cerca e estes dados referem-se ao ano passado até porque depois eu vou apresentar os resultados escolares nós também tínhamos cerca de 2.123 alunos temos destes alunos um grande número a nível da educação pré-escolar e do primeiro ciclo cerca de metade dos nossos alunos estão nestes níveis de ensino o que fazem com que nós também tenhamos que ter uma estratégia de trabalho a nível preventivo achamos que a integração tem que ser feita e tem que ser trabalhada e tem que ser conseguida o mais precocemente possível quando nós vemos o número de alunos das comunidades ciganas nas nossas escolas isto em termos globais do agrupamento vemos que os números rondam cerca de 5% do número total de alunos de ressalvar que nós temos alunos das comunidades ciganas já na educação pré-escolar nos nossos jardins de infância o ano passado nós não tínhamos nenhum aluno no ensino secundário mas este ano nós já temos uma aluna no ensino secundário uma menina que está então na escola sede se nós a nível de distribuição dos alunos não ultrapassávamos os 5% ou andávamos lá perto quando nós vamos ver a distribuição das crianças de educação pré-escolar e dos alunos das comunidades ciganas pelas nossas escolas do agrupamento a realidade que nós temos é que das nossas 14 escolas estes alunos estão em apenas 7 escolas estão então na escola de Alvarens de Vila Nova Danha da Senhora da Oliveira do Cabedelo das Aida Garcês da Carteado Mena e do Monte de Alvarens quando nós comparamos percentualmente os alunos das comunidades ciganas com os alunos que estão nas escolas em cada uma das escolas nós vemos então aí sim que nós temos uma concentração de alunos na escola do Cabedelo da Zayda Garcês e da Carteado Mena sendo que na escola da Zayda Garcês cerca de 35,7% dos alunos eram de comunidade cigana estas três escolas todas elas se situam na freguesia de D'Arc no Conselho de Viana acontece que as três escolas não têm realidades em termos de meio envolvente igual a escola do Cabedelo fica no meio socialmente favorecido quer em termos de habitação a maior parte dos pais dos alunos são pais formados com estudos com habitação boa é uma das zonas que acaba por ser de mais procura indiana em termos de ser uma zona mais cara o que faz com que na escola do Cabedelo nós tenhamos uma integração dos alunos da comunidade cigana como um meio socialmente favorecido o que vai aliviar e o que nós notamos é que alivia muito as tensões que muitas vezes se criam dentro da escola e a integração é feita de uma forma muito mais serena o que acontece com a escola Zayda Garces e com a escola Cartier de Mena é que elas estão num meio diferente estão num meio social em que nós temos problemas a nível de bairro social e portanto a partir daqui esta apresentação vai se ingir mais à realidade dessas escolas e então o que nós temos a nível de caracterização do meio é que estando todas quer o Cabedelo quer a Cartier de Mena quer a Zayda Garces na mesma freguesia a freguesia tem uma realidade diferente é uma zona de habitação precária de bairros sociais de rendas baixas é uma zona onde vai predominar o desemprego principalmente nas mulheres em que muitas vezes a principal fonte de rendimento é o rendimento social de inserção uma população pouco capacitada de escolaridade baixa e com problemas sociais e comportamentos desviantes a realidade então onde se centram essas duas escolas faz com que as nossas crianças tenham e isto quando eu falo das crianças falo da realidade genérica da escola não me estou a referir propriamente só às crianças das comunidades ciganas portanto em termos genéricos crianças com baixas expectativas em relação ao futuro com baixas expectativas em relação à escola indisciplina que acontece dentro e fora da escola o absentismo o insucesso a instabilidade emocional e a negligência inclusivamente nós assumimos porque nós somos um agrupamento teito que um dos problemas que nós teríamos que combater no nosso plano plurianual de melhoria seria a questão das baixas expectativas quer das crianças quer das famílias em relação à escola uma vez que consideramos que isso vai afetar então a realidade do sucesso nas nossas escolas o que é que nós assumimos em termos de projeto para essas duas escolas assumimos que precisávamos de coordenadores de estabelecimento acima de tudo porque elas não são a escola sede que fossem coordenadores de estabelecimento fortes com lideranças fortes acreditamos que as lideranças nessas escolas têm efeitos muito significativos na qualidade e nas experiências e no desenvolvimento do sucesso dos alunos queríamos coordenadores empenhados motivados que se identificassem com o projeto e com o que nós pretendíamos desenvolver a partir dessa seleção dos coordenadores queríamos pessoas que estivessem a trabalhar na escola voluntariamente que assumissem como um projeto seu no caso da escola Zaira Garcês nós demos oportunidade ao coordenador que ele próprio escolhesse a sua equipa de docentes porque achamos que é importante que haja todo um corpo de docentes empenhado e a trabalhar no mesmo sentido e que houvesse identificação entre os pares no projeto que estavam a assumir nessas escolas quer na Zaira Garcês quer na Carteia de Mena nós temos um conjunto de professores de psicólogas a trabalhar também temos uma psicóloga a tempo inteiro e mais meio tempo que estão a trabalhar afetas à realidade do meio das escolas da arte temos uma mediadora uma animadora a tempo inteiro na escola Carteia de Mena uma técnica de intervenção local que acompanha o UPF e este ano e fruto também do trabalho que tem sido a ser desenvolvido e aproveitando o plano de desenvolvimento pessoal, social e comunitário que nós nos candidatamos contratamos uma técnica especializada em teatro que pudesse funcionar como artista residente na escola Zaira Garcês e na escola Carteia de Mena de forma a dar continuidade a um projeto que nós tínhamos começado em 18-19 que eu vou mostrar o resultado mais à frente esta técnica especializada vai trabalhar só nessas duas escolas a tempo inteiro quer em tempos leitivos quer em tempos não leitivos contamos claro também com os assistentes operacionais com os técnicos das AECs e uma das nossas mais-valia é com os nossos parceiros o facto de nós termos parceiros fortes empenhados e motivados desde logo a Associação de Pais encarregada Educação a Câmara Municipal de Viana do Castelo a Junta de Freguesia o CLDS que vem do programa Escolhas este ano temos um novo parceiro a Associação de Juventude de Vião que colocou voluntários internacionais que vieram de França e de Itália e que estão a trabalhar na escola Carteia de Mena a desenvolver projetos e oficinas quer de língua quer das áreas que eles gostam temos a Sociedade de Instrução e Recreio de Arquense que também é um dos parceiros com que nós trabalhamos e que nos dá apoio a nível de técnico e a nível de som e com quem nós podemos contar isto entre outros parceiros é importante que todos estes parceiros sejam mobilizados e os nossos coordenadores de estabelecimento e os nossos professores daquela escola fazem isso melhor que ninguém saber mobilizar as valências que nós temos na freguesia e no meio envolvente a nível de projeto na Zayda Garces e na Carteia de Mena além do projeto a nível artístico nós temos claro também os apoios pedagógicos para os alunos com mais dificuldades ou com outros problemas a nível de integração na Zayda Garces apostamos num apoio pedagógico de nível nós temos três turmas de primeiro ciclo elas estão divididas em quatro grupos temos um professor de apoio a tempo inteiro que também é o coordenador de estabelecimento a nível do português e da matemática então elas funcionam em quatro grupos e os professores iam rodando entre os grupos quinzenalmente de forma a que pudessem conhecer todos os alunos fizessem um trabalho articulado entre todos e com isso permitissem conhecer e apoiar de forma mais direta o que se passa na escola e com todos os alunos este ano com a situação da pandemia nós temos aqui algumas alterações que foi necessário fazer temos também as controvações principalmente a português e a matemática na carteada de mena os programas de tutoria a mentoria entre os alunos que também está a ser implementada estamos neste momento a acabar a formação dos mentores temos a mediação familiar e educativa e o apoio psicológico e orientação vocacional portanto estes são os apoios que nós damos a nível dos alunos e das famílias porque é importante este apoio das famílias a nível de projetos que nós estamos a desenvolver além dos projetos eranos mais do projeto desenrola que permite ver avaliar o nível não é o nível mas a desenvoltura a nível do pré-escolar e a partir daí os professores os educadores criarem estratégias e trabalhos conjuntos para poder trabalhar com os seus meninos temos o programa como estamos de leitura que avalia as competências o ano passado trabalhou a nível do terceiro e do quarto ano nas competências de leitura dos alunos e este ano passou então para o quinto ano para fazer essa mesma avaliação integramos o projeto incluído comunidades de aprendizagem que estamos agora a começar temos o património identidade e futuro um projeto de caráter mais do local para além destes projetos o nosso grande aposta o plano nacional das artes e o programa de educação estética e artística os nossos professores do primeiro ciclo fizeram formação do programa de educação estética e artística nós começamos já com este programa e o plano nacional das artes em 2018 19 porque nós acreditamos que nós temos que trazer os alunos à escola as famílias à escola a escola não pode ser só ensinar a ler e escrever a escola tem que ser um local de identificação onde os alunos se sintam bem onde os alunos queiram estar e onde eles possam se desenvolver integralmente com estes projetos e com o apoio de todos os nossos parceiros conseguimos que quer os alunos das comunidades ciganas quer os outros alunos que temos participassem em projetos comuns e desenvolvessem uma capacidade e uma integração e uma formação para a cidadania que lhes permita trabalhar a todos em conjunto eu passava agora a mostrar um bocadinho o que é que foi o nosso projeto como é que concluiu em 2019 ainda antes da pandemia e começava pelo mural de azulejos dos autorretratos dos alunos da escola das Aida Garcês e este autorretrato é feito como uma forma dos alunos o objetivo é que eles se identifiquem com a escola e ganhem vinculação à escola porque mais do que tudo é importante que eles se sintam vinculados e se sintam bem e este painel de azulejos este mural está lá na escola afixado de seguida apresentava o projeto BRIS que foi feito então com um dos nossos parceiros o GAFA Câmara Municipal a CIRV dentro do projeto Ensinar com o Coração e que foi então um desenvolvimento de um projeto artístico que eu passo a apresentar A CIDADE NO BRASSE A CIDADE NO BRASSE A CIDADE NO BRASSE A CIDADE NO BRASSE de meninas da comunidade cigana participaram estiveram participaram nestas apresentações e este projeto começou por ser apresentado na Sociedade de Instrução e Recreio de Arquense em Dark e depois foi posteriormente apresentado já em julho no Teatro Municipal Sá de Miranda em Viana do Castel na colaboração também com a Câmara Municipal O projeto seguinte é um projeto da escola do primeiro ciclo do Jardim de Infância e primeiro ciclo das Aida Garcês é uma residência artística que contou com a presença da doutora Gabriela Canavilhas e eu passo a apresentar desde já Este é um programa muito interessante e é fascinante por várias razões e é fascinante do ponto de vista humano em primeiro lugar humano porque dá oportunidade a artistas e pessoas envolvidas em projetos artísticos como eu de conviverem durante uma semana com crianças do ensino básico a maioria delas que não têm um contacto regular e permanente com a arte e o lado humano é precisamente esse contacto que faz-te explotar não só experiências artísticas e poluções artísticas mas sobretudo a compreensão humana que advém da experiência artística e é nesse sentido que eu digo que é uma experiência humana muitíssimo rica e desse contacto que os artistas têm com as crianças nasce uma relação de grande intensidade em que o trabalho artístico brota de uma forma natural por fim e uma vez que também estamos apertados por tempo alguns resultados que nós conseguimos durante estes anos se nós olhamos para a taxa de insucesso do agrupamento por um lado nós temos a meta que nós tínhamos estabelecido para 2019 2020 no nosso plano plurianual de melhoria e o que nós vemos é que nós conseguimos ultrapassar as metas que neste momento tínhamos traçado e neste momento a nível do primeiro ciclo o nosso insucesso é 0% portanto nós estamos com uma taxa de sucesso plena a nível de primeiro ciclo e estamos com taxas também de sucesso muito elevadas nos restantes ciclos de aprendizagem quando nós olhamos para os resultados que nós temos relativamente aos alunos de comunidades ciganas e porque são dados que nos interessam para nós podermos traçar o futuro nós vemos então que não temos situações de abandono e não temos situações de retenção por faltas mas temos ainda situações de retenção de alunos nomeadamente na cartela de Mena cinco alunos da comunidade cigana que ficaram retidos em 19-20 e o que nós vemos também como principal problema o termos ainda situações de absentismo embora não tenham provocado abandono nem tenham provocado retenção é então um trabalho que nós temos que fazer maior a este nível entre este projeto e o que nós estamos agora a desenvolver novamente porque também já contratamos a nossa artista residente e já começamos novamente a dar um fogo a este projeto nós não podemos esquecer esta realidade da pandemia que estamos a viver não podemos esquecer a realidade do ensino à distância que acabou por fazer e embora nós tivéssemos mantido o contato com os alunos porque as nossas técnicas começaram a trabalhar no contato com os alunos principalmente aqueles que não tinham internet para que todos os materiais chegassem a esses alunos e todo o feedback pudesse ser dado a verdade é que neste momento de pandemia os receios que nós notamos principalmente nos alunos de etnia dos pais que têm receios de nos levar às escolas nós notamos que temos que voltar a fazer um trabalho e a reforçar tudo aquilo que nós já temos feito até ao momento Obrigada Obrigada Muito obrigada doutora Conceição eu passaria a palavra agora a Carla Brito Olá bom dia a todos e a todas queria começar por agradecer o convite em meu nome e em nome da Associação Terras Dentro que represento neste momento e vou também partilhar convosco uma apresentação Então a Associação Terras Dentro tal como a doutora Maria José Casanova referiu tem neste momento 30 anos de existência e nestes 30 anos uma larga experiência de trabalho com comunidades chiganas aqui na zona de intervenção que é o Baixo Alentejo e Alentejo Central e é no decorrer destas intervenções e das necessidades que vamos identificando que nos candidatamos também ao Fundo de Apoio como foi referido ao FAP desde 2015 que temos projetos nestes conselhos financiados pelo FAP num desses projetos especificamente em 2015 criámos este jogo que é o jogo Siga que acreditamos ser um recurso pedagógico de inclusão social em sala de aula e é sobre ele que eu vos venho aqui falar tantos outros foram criados quem trabalha nesta área e com escolas e com crianças sabe e ainda há pouco referimos que as realidades estão sempre a mudar portanto os recursos têm que estar sempre a ser construídos conforme a realidade que nos é apresentada e foi nesse sentido que criámos o nosso jogo Siga dizer-vos que ele foi criado em 2015 tem sido testado ao longo dos anos e neste momento está a ser disseminado pelos territórios aqui à nossa volta do Alentejo e continua a ser aplicado também a crianças do primeiro ciclo e também já quinto e sexto está a ser testado para perceber se terá ou não os mesmos resultados que nós obtivemos e este jogo surge nesse sentido de potenciar o sucesso escolar das crianças ciganas mas também a inclusão das mesmas no grupo turma esse era o objetivo principal e de forma é que nós íamos fazer isso como é que nós íamos conseguir que estas crianças que muitas das vezes e falando aqui um bocadinho da nossa realidade são as que estão no fundo da sala são aquelas que têm mais dificuldades de aprendizagem por isso não estão junto ao grupo ou são as que estão num canto à espera do professor de apoio só que infelizmente nós não temos pessoas de apoio constantemente na sala de aula portanto estas crianças que ficam um bocadinho mais de par então como é que nós conseguimos fazer com que elas sejam integradas realmente que o grupo as aceite e que as torne como mais um elemento da turma e então pensámos em criar este jogo o jogo é o que vos aparece portanto é constituído por um manual de instruções em que são apresentados os conteúdos a dinamizar nas sessões sobre história e cultura cigana tem várias dicas e várias maneiras de 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 apoiar o dinamizador das sessões com com maneiras de dizer as coisas de explicar de aproximar realidades para que as crianças como são muito pequenas também consigam trazer ao seu contexto o que está a ser explicado que se identifiquem também as ciganas e as não ciganas tem uma caderneta e tem cromes portanto todos sabemos que todas as crianças gostam de cromes e de cadernetas e de colecionar coisas e de computar cadernetas então pensámos em criar um jogo que fosse colecionável e que tivesse por um lado desafios que levasse à obtenção dos tais cromes para computar a caderneta mas que esses desafios também tivessem algum impacto nas crianças e nas famílias destas crianças portanto o que estou a apresentar é a caderneta a parte fora da caderneta que tem um mapa que demonstra o percurso que os ciganos fizeram até chegar a Portugal tem algumas maneiras diferentes em línguas diferentes de se dizer a palavra cigano portanto as crianças acham muito engraçado estas maneiras lúdicas pedagógicas e interativas com que vão sendo apresentadas as sessões parte dentro da caderneta também que tem um lugar onde serão depois colocados os cromes que as crianças irão receber caso consigam lá está resolver os desafios então como é que isto funciona são distribuídas cadernetas pelos vários elementos da turma ou pelas crianças que irão frequentar as sessões são dinamizadas as sessões normalmente estão preparadas quatro sessões que falam sobre história e cultura cigana no final de cada sessão é entregue a cada uma das crianças um desafio desafio esse que tem perguntas sobre as temáticas que foram apresentadas e que terá que ser resolvida em casa portanto é pedido às crianças que levem para casa o desafio e que tentem com as suas famílias resolvê-lo a ideia é que lá está como todas as crianças querem obter um Chrome e computar a caderneta levem esta informação aos pais os pais muitas vezes não sabem responder então cabe-lhes também passar a informação às suas famílias e aqui a ideia é trabalhar as questões do preconceito das ideias que as crianças têm sobre os seus colegas ou sobre o que é ser cigano como é que eles vivem como é que eles estão em contexto familiar portanto estamos a vincular a informação desde os mais pequenos até às suas famílias este desafio este desafio é preenchido retorno à escola na sessão seguinte e em turma verificamos os desafios as respostas que foram dadas e depois fazemos a atribuição dos cromos correspondentes à temática dessa sessão esperamos que no final das quatro sessões os cromos sejam todos entregues e a caderneta esteja concluída Como é que estão organizadas as sessões estas questões da história e da cultura cigana são adaptadas como vos disse à população destas crianças mais novas primeiro ciclo e segundo ciclo agora em teste e a ideia começa sempre com jogos elas são mais lúdicas ou pedagógicas dinâmicas possíveis e têm sempre jogos associados começam logo com um jogo em que a ideia é reduzir os estereótipos e os preconceitos portanto esta coisa de ter cara de cigana é que parece mesmo cigano tem mesmo o ar de cigano o ar de cigano é uma coisa que não existe e é isto que nós estamos a tentar desmanchar logo na primeira sessão portanto a ideia é tudo aquilo que te disseram nós passamos as referências que te disseram sobre o que é um cigano como é que ele parece e porque é que ele está assim vestido e porque é que ele qual é o hábito os hábitos de vida que ele tem esqueçam vamos construir uma formação correta organizada e orientada nestas sessões então na primeira sessão vamos dizer que fazemos este pequeno jogo relacionado com o combate aos estereótipos e aos pré-conceitos falamos sobre onde é que vem o povo cigano que hábitos de alimentação é que têm em que condições é que habitam em alguns casos portanto trazemos sempre a realidade local do concelho onde estamos a trabalhar também o que é que são as ocupações tradicionais em que é que as pessoas mais trabalham ou trabalhavam falamos sobre música dança família o natal o casamento o luto todos aqueles elementos da história e cultura cigana mais digamos assim mais importantes e que têm a ver com os valores que são preservados o que é que é diferente aqui é que nós tentamos fazer isto sempre em turmas que tenham miúdos ciganos e são eles que nos ajudam a fazer estas sessões portanto eles são os professores eles assumem nestas sessões o papel do professor de ensinar os seus colegas coisas sobre a sua própria cultura e isto muda completamente a relação que eles têm dentro dessa turma e com os seus colegas porque nós estamos a fazer valorizar as coisas boas que eles têm portanto valorizamos os conhecimentos que eles têm o que eles sabem portanto as suas competências transmitir ao outro o que é a sua vida a sua realidade como é que se dança como é que se bate palminhas como é que é o natal que afinal também há bacalhau como o nosso eles não comem nada de extraordinário sem ser o fujo que até cheira muito bem que nós levamos sempre um fujo para mostrar também às crianças aqui na zona do Alentejo o que é que é portanto porque é que os avós vestem de preto eles explicam a questão da tristeza e porque é que o luto é tão carregado e na realidade que nós temos aqui no Alentejo o luto sem ser na comunidade cigana continua a ser muito idêntico portanto as pessoas vestem de preto usam lenço na cabeça e é este aproximado de realidades em que nós conseguimos mostrar às outras crianças da turma não é que é na valorização das diferenças que nós nos tornamos iguais e quando compreendemos quando sabemos mais sobre as coisas deixamos de ter medo começamos a construir os nossos próprios conceitos sem os pré-conceitos que nos são encutidos desde pequenos portanto estas são as áreas temáticas que são trabalhadas nas sessões na última sessão deixa-me só mostrar-vos aqui um bocadinho o que é que são os desafios portanto tem perguntas deste género que vão para casa os ciganos que vivem na nossa cidade são portugueses de que país é que vieram os ciganos onde é que eles vivem são todos iguais têm arte cigano temos vários desafios que depois levam então à obtenção dos cursos queria-vos só mostrar e vou tentar ser o mais rápido da possível para respeitar o tempo para todos os outros palestrantes poderem passar as suas visões e as suas experiências que de certeza serão muito enriquecedoras para todos nós queria-vos só mais algumas fotografias do que é que tem sido o nosso trabalho sempre que nós não conseguimos que as turmas tenham crianças ciganas o que fazemos é levar um cigano ou uma cigana a ajudar-nos a dinamizar as sessões porquê? porque nós não somos ciganos quem passa por elas é que sabe responder quem sente na pele terá uma melhor visão e uma melhor maneira de transmitir a informação e é muito engraçado porque depois eles fazem perguntas sobre palavras em calum e dá para responder também portanto acaba por ser uma sessão muito dinâmica e pronto é aqui um bocadinho o que estou a mostrar nas fotografias a última sessão e mesmo para terminar desta caderneta é feita com um trabalho mais plástico mais artístico em que nós primeiro pedimos às crianças para fazerem um jogo uma espécie de quiz que se chama verdades e mitos em que eles têm uma sinalética que diz verdades ou que diz mitos e fazemos todo um resumo de tudo o que foi falado anteriormente e eles têm que jogar portanto nós fazemos uma pergunta ou fazemos um comentário sobre a etnia cigana portanto os ciganos são todos iguais eles dizem verdade então dizem mitos pronto fazemos um resumo constante e posteriormente a este jogo fazemos esta esta recolha gráfica em que pedimos às crianças para nos dizerem o que é que aprenderam durante este processo todo e trouxemos aqui alguns exemplos portanto há há crianças que fazem desenhos crianças mais novas temos aqui um desenho sobre o luto como é que eles vestem porque é que se vestem assim e porque estão muito tristes e porque respeitam muito as questões de quem partiu até outro comentário que diz aprendi coisas novas sobre os chiganos acho que os chiganos são pessoas com os mesmos devia ser direitos os chiganos são pessoas como nós dançam muito bem têm uma bandeira que as festas duram muitos dias e que eles não são maus como quase toda a gente pensa portanto o feedback e depois o que nós fazemos é recolher junto os professores que nos dizem que o que acontece após estas sessões é que os meninos passam a fazer parte principalmente em brincadeiras de recreio deste grupo de grupo turma não é? que são valorizados e que gostam de dançar de cantar de contar como é que foi a festa de sempre que há um evento qualquer nos acampamentam nas comunidades eles chegam e pedem para dizer à professora e toda a turma fica interessada a ouvir portanto acreditamos que para além de todos os outros recursos que criámos este é um bom recurso para promover um sentimento de pertença e para trazer estes meninos ao grupo turma e a fazerem realmente parte desta turma e a evidenciar-se pelas coisas boas e pelas mais-valias que têm não pelos comportamentos disruptivos que muitas vezes utilizam para chamar a atenção obrigada Muito obrigada Carla pela sua apresentação eu iria passar a palavra ao Bernardino Romão que nos vai falar da sua experiência enquanto mediador Bernardino bom dia Olá bom dia a todos já foi apresentado meu nome é Bernardino Romão e sou cigano sou mediador cigano aqui no grupo de escolas número 2 em Alpes então pediram-me para falar um pouco sobre sobre a minha sobre a minha história de vida e realmente é aquilo que vou fazer vou falar um pouco sobre a minha história de vida e espero que sirva de exemplo para algumas algumas crianças e não só e vou começar então por explicar um pouco como foi o meu percurso escolar o meu processo formativo então eu andei na escola entrei para a escola como todas as crianças normais em idade escolar no colégio de luz britânica aqui em Alpes infelizmente foi um percurso curto e digo infelizmente porque concluí o sétimo ano e saí da escola saí da escola porque bom expectativas de qualquer criança de qualquer adolescente da comunidade cigana naquela altura não eram muitas era mesmo ir à escola para aprender a ler para aprender a escrever para que um dia mais tarde podiam tirar a carta de condução podiam tirar a carta de condução e as expectativas era terem um trabalho que era seguir os mesmos passos que os pais e os avós o trabalho era mesmo em mercados e feiras e essa também era uma das minhas expectativas infelizmente o meu pai não me incentivou a continuar também não me incentivou a desistir da escola isso foi por minha própria iniciativa e assim fui então sair da escola no sétimo ano concluí o sétimo ano e mais tarde só mais tarde é que tive a necessidade de concluir o nono ano e assim o fiz isto não serve de exemplo para ninguém como é lógico e por isso estou neste momento a falar sobre isso também não tive ninguém naquela altura que me incentivasse a seguir a escola e aí aí está porque estou a dizer isso porque hoje em dia eu como mediador na escola incentivo as crianças a seguir incentivo as crianças para que um dia mais tarde possam ser alguém na vida para que um dia mais tarde possam ter um trabalho digno e isso é o momento que conseguem seguindo a escola e concluindo a escola neste momento na escola como mediador tenho ajudado bastante as crianças as crianças da comunidade de grande e não só tenho sensibilizado bastante os pais da comunidade cigana para que os filhos possam seguir porque sei de antemão que existem muitas crianças da comunidade cigana que têm capacidade para ser mais têm bastantes capacidades para ser mais basta incentivar os pais incentivarem um pouco como não como o meu pai não fez como é lógico e esse trabalho que têm feito para mim é muito importante é muito importante porque sinto-me bem comigo próprio incentivando e sensibilizando os pais e até agora têm feito um bom trabalho depois dentro da minha história dentro da minha história de vida para dizer a verdade sinto-me é o que mais me arrependo de tudo é ter não ter concluído a escola não ter seguido a escola porque aliás até era um bom rumo mas é o que mais me arrependo e com este exemplo que estou dar espero que as crianças da comunidade cigana fiquem com este exemplo do meu arrependimento e continuem em escola e façam um grande trabalho mas a partir daí depois mais tarde começou o meu o meu ativismo digamos assim começou o meu ativismo quando o meu irmão foi um dos precursores realmente que fez com que eu começasse neste mundo do ativismo o meu irmão foi um dos primeiros das primeiras pessoas da etnia cigana que foi formado na mediação dentro de um rol de vários ciganos que foram formados pela Romed na mediação e ele foi então a pessoa que me incentivou a entrar nesta vida através da Romed fui a muitas formações da Romed e começou aí então o meu ativismo mas quando vamos a falar de ativismo eu penso que qualquer pessoa que nasce numa minoria étnica ou numa minoria comunitária nasce um pouco ativista porque quando ouvimos falar alguém sobre alguma coisa gostamos às vezes de falar que está errado ou que não é bem assim e aí começa o ativismo mesmo sendo um ativismo passivo começa por aí mas a partir daí quando comecei a frequentar as formações da Romed criámos entretanto um grupo ativo comunitário aqui em Alves grupo ativo comunitário esse que visava em sensibilizar a comunidade cigana nos mais variados assuntos mas tivemos a necessidade de ser mais credibilizados e então o nosso primeiro projeto como grupo ativo comunitário foi mesmo a criação de uma associação e então há seis anos atrás nasceu a associação sílaba dinâmica que até hoje está no ativo até hoje está viva e tem feito bastantes trabalhos e trabalhos que até hoje foram muito bons então como disse nasceu então a associação sílaba dinâmica que criou vários projetos muitos deles alguns deles estão na internet como foi por exemplo o projeto latim sassipem que são os vídeos sobre a saúde e esse foi um dos projetos mas o melhor para mim neste caso o melhor projeto foi a criação de um festival intercultural e esse festival intercultural foi um grande sucesso e vinha para combater um pouco ou para desmistificar um pouco a cultura cigana porque muitas das pessoas não desconhecem a cultura cigana muitas das pessoas às vezes erram sobre a cultura cigana e então criamos esse festival para isso mesmo onde mostramos a gastronomia da comunidade cigana onde tivemos exposições de arte onde trouxemos músicos de todo o país da comunidade cigana e não só e aliás um deles começou a despontar por aí que é o caso do Nininho Vaz Maia que neste momento está muito bem na música portuguesa e aí é mesmo um exemplo para as crianças da comunidade cigana que está aí o exemplo do Nininho e eles podem ser o que quiserem e o Nininho lutou por isso e está onde está e qualquer um da comunidade cigana também pode ser aquilo que quiser mas dentro desse festival tivemos o primeiro e o segundo festival o segundo festival foi um sucesso enorme tivemos mil pessoas a entrar no festival muitas personalidades políticas a nível local e a nível nacional e foi realmente um dos grandes projetos da Associação Silaba Dinâmica continuamos com vários projetos a Associação Silaba Dinâmica sendo que a vertente era mesmo a comunidade cigana e um deles um projeto de fato foi a mediação na educação no qual eu estou a inserir no qual eu estou a trabalhar no agrupamento de escolas número 2 em Alves qual é a importância de um mediador na escola é mesmo essa um mediador na escola ajuda bastante ajuda bastante e desde que existem mediadores aqui nas várias escolas porque não existem vários mediadores nas várias escolas aqui em Alves e o que veio a ganhar a escola foi mesmo e a comunidade cigana foi mesmo porque o absentismo escolar diminuiu bastante e o porquê porque os pais sentem-se mais descansados com alguém da comunidade cigana lá a trabalhar como um mediador que já sabem o que qual é o trabalho de um mediador e e os miúdos também os miúdos também vieram ganhar porque hoje em dia eu na escola sou visto como um amigo alguém que eles podem falar que eles podem contar as suas preocupações alguém que mesmo os professores que podem vir a perguntar certas coisas sobre a comunidade cigana e e tem vindo a ajudar e a fazer um excelente trabalho ali na escola pelo menos no meu ponto de vista tenho criado bastantes projetos na escola bastantes juntamente com os professores com com a direção no ano passado por exemplo fizemos a criação de uma árvore de natal que era exposta nos comércios locais aqui em Elpas e todos os miúdos da comunidade cigana não só daquela turma onde eu estava a fazer a criação da árvore de natal mas todos os outros miúdos das restantes turmas queriam participar ciganos e não ciganos e todos participaram de alguma forma na construção da árvore de natal e essa árvore de natal também uma ideia em conjunto com a professora de EFB que eu bastante tenho que agradecer depois tivemos com os e tivemos também apresentações de vídeos sobre o holocausto cigano que é bastante importante todas as crianças sejam elas da comunidade cigana e não só saberem um pouco da história e da cultura cigana porque ao saberem conseguem perceber um pouco esta atitude da comunidade cigana tem vindo como já referi a sensibilizar muito os pais vou a casa dos pais falar sobre o que pode acontecer na escola o que vai acontecer na escola o que podem fazer para motivar os filhos a seguir a escola isso também é algo que eu fico bastante contente que os pais têm realmente aderido em força temos também puder abreviar e este ano puder abreviar abreviar ok peço desculpa eu peço desculpa então obrigado ok peço desculpa então para terminar então que eu é a primeira vez que estou a falar assim em público e às vezes até esqueço-me do tempo mas para terminar então só queria mesmo dizer a todas as crianças que nos estão a ouvir que eles podem ser mais todos eles podem ser aquilo que eles quiserem basta terem motivação basta crerem ser alguém na vida e como é que eles conseguem ser alguém na vida é mesmo seguir a escola terminar concluir os estudos e provavelmente vão gostar da escola e vão entrar numa necessidade de licenciar-se muitos deles vão vão seguir trabalhos que desconheciam e vão gostar vão gostar bastante e era isso mesmo que eu queria que a comunidade cigana no geral em todo Portugal se motivasse para ser mais que conseguem ser mais pronto e termino então por aqui peço desculpa pelo tempo muito obrigada Bernardino pelo seu testemunho e pela reflexão sobre as práticas de mediação a mediação intercultural é de facto fundamental esperemos que um dia deixe de ser necessária mas no presente ela é muito importante que de facto se desenvolva e é pena que não possa ser realizada em múltiplas escolas do país e não em um número tão reduzido como acontece neste momento antes de finalizar este painel eu queria só dizer que para além da mediação os projetos que aqui foram apresentados tal como o projeto que também falou a doutora Graça são fundamentais mas o que é fundamental depois é que as práticas que são realizadas durante os projetos se institucionalizem nas escolas porque se as práticas durarem apenas o tempo de duração dos projetos não faz sentido faz sentido é que de facto elas depois sejam implementadas e que passem como disse a fazer parte das práticas regulares da escola porque só assim é que nós damos de facto origem a uma mudança efetiva muito obrigada e passaria a palavra à doutora Lina Obrigada a todos os participantes no painel e à professora Maria José Casanova e passamos para o painel seguinte sobre formação formação como desconstrução de barreiras e mudança de paradigma e dou a palavra à professora doutora Rosa Madeira da Universidade de Aveiro Bom dia Antes de mais quero agradecer muito o convite para participar nesse ciclo de conferências nesse momento em que é possível criar um espaço de comunicação em que tenhamos conhecimento recíproco de quantos esforços têm sido feitos para alterar uma realidade que todos nós reconhecemos que é uma realidade que está deslocada do tempo e que resulta numa grande situação de grave desigualdade para a comunidade para a comunidade cigana no acesso às oportunidades de participação na construção de uma sociedade mais inclusiva mais diversificada onde e radicada na nos direitos humanos ter esse fundamento nos direitos humanos o título do painel em que vou participar eu e duas pessoas com quem partilhei o percurso um pequeno percurso de formação o título que nos deram foi o que mudou a prática na minha escola e eu vou aproveitar esse mote portanto nós dividimos a comunicação dos momentos vai haver um momento em que eu vou falar do ponto de vista da formação do esforço do investimento na numa ação de formação de curta duração que terminou ontem e portanto e que nós esperamos que tenha aberto o caminho ou seja uma via de desenvolvimento e de aprofundamento e por outro lado depois teremos a Maria João Rosa e a Maria João Garcia que também participaram tal como eu estou na posição de terem acabado ontem esse percurso que nós queremos que seja o início e não o fim de qualquer coisa mas bem o mote que deram para 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 a nossa comunicação foi o que mudou na prática a minha escola o que mudou na prática a minha escola e eu vou falar do ponto de vista da minha escola enquanto universidade enquanto instituição de formação que tem como como tradição um compromisso com o conhecimento que é produzido e na sua atualização constante baseada em processos de trabalho e que sobretudo põe a descoberto as incompletudes as suas insuficiências os seus limites exatamente como um recurso do próprio desenvolvimento do seu conhecimento e que tem trabalhado no sentido de organizar condições de transmissão desse conhecimento e sobretudo condições de apropriação pelas pessoas que se propõem a aprender a alterarem as suas perceções os seus pontos de vista e os recursos com que enfrentam e tentam compreender a realidade essa eu vou partilhar uma uma apresentação que vai me ajudar um pouquinho a a apresentar de uma forma sustenta o que é que se passou portanto o o que aconteceu com com essa formação nós estamos a falar de um pequeno percurso um um curso de 25 horas não é esse o modo de trabalho da universidade normalmente são percursos mais duradouros baseados em conhecimentos que tem uma determinada matriz um quadro teórico alguns conceitos alguns modelos e a consciência dos seus próprios limites e o desafio foi não é que nós em 25 horas podemos exercer o nosso papel enquanto instituição de formação com base no compromisso no compromisso com com a estratégia nacional para a inclusão da comunidade cigana é sobre esse esforço sobre esse projeto sobre aquilo que o que mudou o que nós tentamos nesse percurso é que eu gostaria de partilhar aqui contando que depois a Maria José João Garcia e a Maria João Rosa possam dizer para elas também o que é que qual pode ter sido o efeito desse desse nosso desse nosso esforço dessa nossa mudança de praia portanto o tema da formação como eu vos disse foi um percurso pequeno e que estamos a caminho e que foi iniciado em contexto da pandemia com relações à distância assumiu como mote a inclusividade e a interculturalidade nós queremos falar aqui do caminho que nós fizemos e do futuro que nós realmente queremos com aquilo que iniciamos mas admitindo a pergunta se nós moldamos ou não o presente qual foi o caminho que nós fizemos um pouco eu e duas colegas minhas de áreas diferentes de conhecimento trabalhamos todos na formação de professores mas de áreas diferentes nos sentamos o que não é muito frequente na nossa na nossa também dentro da nossa cultura nos sentamos para problematizar a realidade ver o que que era possível num tempo de comunicação pequeno com pessoas com múltiplas formações e implicações em diferentes níveis de ensino nós conseguiríamos tocar tocar para transformar e portanto como é que nós partimos da problematização da realidade o nosso foco foi foi ver que centrarmos na atenção nas condições de exercício do direito à educação pelas crianças ciganas mas perspectivadas à luz da estratégia nacional isto obrigou-nos a alterar efetivamente a questão do nosso paradigma porque quando nós olhamos o campo da educação o setor da educação aquilo que nos cabe fazer num campo em que está em interface com outros setores como habitação com emprego e formação com a questão da justiça e da segurança com a questão da habitação nós nos apercebemos que a educação há limites a capacidade da educação resolver o problema da desigualdade simplesmente constatamos também de que de qualquer forma e essa foi a nossa procura a educação não pode esquivar-se disso porque além do compromisso com o funcionamento da sociedade com a reprodução da sociedade tem um compromisso com um grupo social que tem direitos humanos especiais e que não podem ser adiados e portanto o fato de nós estarmos a nos dirigir a formação para um grupo e para lá de todas as suas atribuições pedagógicas tem um certo dever de fazer cumprir a convenção dos direitos da criança nos deveria ser um um aspecto que nós deveríamos ter em conta nessa formação e portanto por privilegiarmos um enfoque sobre os direitos na medida em que não estava só o direito à diferença cultural mas estavam outros direitos humanos fundamentais que são garantidos por outros setores de política por outras práticas por outros atores e também colocamos como um problema como um desafio para essa formação a consciência que nós temos de que a prática e a interação que se estabelece no campo educativo muitas vezes é descontextualizada como relação social ou seja muito frequentemente os educadores e as escolas sentem que as suas práticas e interações ocorrem dentro de um universo muito particular como se fosse Marte e não como se fosse uma parte de um do planeta Terra ou seja de uma sociedade que em si ainda não é includente e portanto ainda é excludente ainda é desigual redistribui desigualmente os recursos ainda não reconhece uma base de igualdade a diversidade como um valor e a outra problemática que nós também assumimos o motivo para investirmos nessa formação foi a noção de que o argumento da diferença cultural como barreira inclusão como aprendizagem e participação das crianças na escola precisava ser revisitado e desconstruído porque isso tem sido um mote para se justificar muito mais legitimar muito mais a prática da discriminação e da exclusão do que propriamente para mobilização e portanto partindo da consciência desse problema também assumimos uma ideia de formação e aquilo que nós sempre pensamos que a experiência e a implicação das pessoas é um bem em si é isso faz parte da cultura científica embora seja uma potencialidade porque a partir daí é que nós vislumbramos a possibilidade de mudar qualquer coisa é também o limite da compreensão e eu vou abordar isso a bocadinho e a outra ideia com que nós partimos para essa formação foi que o que é muito importante o que nos põe a caminho de compreender mais mais profundamente fenômenos complexos como esses da desigualdade na redistribuição e no reconhecimento dentro de uma sociedade que não tem dado o mesmo espaço e as mesmas condições à comunidade cigana como parte da comunidade nacional uma condição necessária é a vulnerabilidade à dúvida ninguém que tenha consciência da incompletude da sua compreensão e que tenha dúvidas consegue caminhar e fazer diferente e portanto nós assumimos que a formação não seria configurar práticas propor modelos ou propor receitas mas criar condições que tornassem os professores enquanto intelectuais vulneráveis à dúvida e por outro lado dar concebemos também a formação como um campo em que é preciso dar mapas existem muitos conhecimentos nós próprias estávamos em campos de formação diferentes com um grande background de saber acumulado mas que esses mapas não eram utilizados em articulação e portanto também achamos que isso seria um compromisso nesse período um desafio como é que nós como é que nós então pensamos esse esquema num tão curto espaço de tempo podermos criar alguns efeitos de formação uma delas foi partir desse princípio portanto colocar um enfoque no direito a educação é um direito e é um direito que se afirma como universal mas depois colocarmos a questão sendo um direito a educação está sendo para todos a nossa resposta com base naquela problematização ainda não mas então o que que impede quais são os limites o que que a nossa experiência o que que pode nos ajudar a pensar para responder a essa questão nos nossos contextos admitindo que todo ponto de vista é uma visão a partir de um ponto e que no caso dos educadores a nossa experiência a nossa implicação e quando digo professores digo também os professores universitários é sempre um ponto de vista que usa muito semelhante a lente do periscópio nós estamos imersos na sociedade que criticamos e que queremos transformar nós temos imersos nas relações sociais que estão desiguais nós estamos imersos nas relações afetivas com os nossos alunos nós estamos imersos no próprio em tudo aquilo que faz com que o que acontece no nosso dia a dia seja parte de nós e portanto tentamos então o primeiro desafio que nós lançamos foi e a professora Maria José Casanova está aqui entre nós foi tentar tocar exatamente naquilo que vendo a partir desse olhar implicado muitas vezes circula entre nós e que vai alimentando mais razões para não mudarmos do que propriamente para mudarmos para suspeitarmos no nosso próprio ponto de vista e superarmos as situações de inclusão a pergunta é eu vou abreviar tem três minutinhos pode ser obrigada e portanto nós tentamos problematizar esse ângulo esse ângulo de visão mostrando partilhando com os nossos colegas vários o que a mesma realidade pode ter uma compreensão completamente diferente vista com lentes diferentes e a partir de diferentes pontos de vista nós oferecemos alguns subsídios de conhecimento alguns desse conhecimento que está acumulado na universidade para que eles pudessem contar com esses recursos e ao mesmo tempo instabilizarem a visão que tinham a partir do ponto de vista implicado nomeadamente as imagens que nós temos sobre as crianças e que muitas vezes colocam as crianças ciganas como alguém que não é exposto a relações de mercado que não está exposto ao mundo pelos meios tecnológicos portanto trouxemos as questões da reprodução social e do ofício do aluno o modo como concebemos o ofício do aluno e a comunicação e a valorização que se faz ou não das línguas minoritárias e só depois é que fomos para as questões da interculturalidade sobre aquilo que acontece no face a face e aí fomos mostrar o que é possível ver e o que é escondido está escondido na escola o hábitos aquilo que as pessoas trazem dentro como as suas disposições e sobre aquilo que acontece e que vai dando ou não o sentimento de pertença das crianças ciganas à escola e a questão da intercompreensão que se faz com base com base na na comunicação na troca dentro de registros culturais diferentes o que eu quero dizer é que nós configuramos a formação tentando trazer o conhecimento como mapas de diferentes escalas que ofereciam diferentes lentes e diferentes pontos de vista sobre a realidade de maneira a criar uma apetência para que os nossos colegas que falarão a seguir se apropriassem de alguns dos recursos e faço só referência aqui ao guião para a escola porque já foi aqui referido ao índex para a inclusão que nós pensamos sempre e é destinado às crianças com necessidades educativas especiais o RISE foi um projeto extraordinário de colocar os professores na posição de investigadores de alguém que problematiza o seu próprio olhar e depois outras ferramentas que a questão colocamos ao dispor para ver qual era o efeito entre o futuro que nós queremos e esse presente e esse caminho que nós percorremos será que nós conseguimos realmente construir barreiras e mudar o paradigma será que essa desconstrução de barreiras e mudança de paradigma é uma possibilidade da formação e isso agora vai ser respondido pela não sabemos o que dirão a Maria João Rosa e a Maria João Garcia que estiveram implicados nesse processo em que nós tentamos mudar a prática da nossa escola a partir de uma leitura da realidade provisória usando os mapas que nós próprios tínhamos ao nosso dispor e criando um contexto de comunicação e de vulnerabilização das nossas próprias certezas partilhadas com professores muito obrigada e desculpa obrigada professora e eu agora passava a palavra às formandas às professoras Maria João Garcia e depois Maria João Rosa quem ia pedir que fossem sintéticas por favor obrigada Bom dia a todos e a todas vou tentar ser o mais breve possível até porque sou docente de educação especial e trabalho no agrupamento de escolas de brinco faria em Évora mas a minha participação aqui é essencialmente no sentido não de falar das práticas da escola mas sim essencialmente sobre a formação onde tive o gosto de participar gostaria só de agradecer tanto à DGE pela iniciativa em realizar a formação em que tive a oportunidade de participar e principalmente às professoras Rosa Filomeno e Manuela que partilharam connosco diversos finais de tarde a riqueza dos seus conhecimentos científicos das suas experiências pela diversidade das suas áreas de conhecimento e pelos seus contactos também diferentes com a comunidade cigana portanto a minha participação na formação quando me inscrevi tinha algumas expectativas principalmente o da partilha de conhecimentos e de experiências que nos pudessem ajudar que fossem um contributo para a implementação de estratégias de medidas e de respostas para que cada criança e jovem nas nossas escolas possa ter a oportunidade de aceder de participar e ter o sucesso no seu percurso educativo independentemente de ser cigano ou não numa situação de equidade e que isto se torne uma realidade cada vez mais efetiva nas nossas escolas relativamente ao impacto da formação eu considero que se deu bastante as expectativas aquelas que eu inicialmente tinha uma vez que fomos conduzidos ao longo das sessões a auto-questionarmos fomos convidados a ter diferentes olhares sobre diferentes perspectivas sobre estas questões da desigualdade principalmente no que diz respeito à comunidade cigana despirmo-nos de estereótipos e de representações sociais fomos também confrontados e foram-nos dadas muitas ferramentas fundamentais que certeza que nos vão motivar para continuar a tentar provocar a mudança e a querer que essa mudança se processe nos nossos contextos educativos tanto ao nível da sala de aula como ao nível das diferentes estruturas em que participamos a equipa multidisciplinar o conselho pedagógico o departamento todas essas que têm muita importância para que tudo isto aconteça nós sabemos que a inclusão e a escola inclusiva e a sociedade inclusiva são um processo inacabado que está em permanente evolução mas também que são uma alavanca fundamental para a promoção dos direitos humanos para a participação de todos e todas em equidade e penso que é isso que todos que estamos aqui queremos que possa vir a acontecer e que dia a dia seja sempre e cada vez mais portanto nos nossos em relação àquilo que a formação nós não podemos ainda avaliar se se vai se provocou alterações nos nossos contextos porque ainda estamos num processo muito inicial como a professora Rosa acabou de referir mas foi visível ontem na apresentação que fizemos na sessão final que em cada escola já se verifica e cada formando já apresentou mudanças e perspetivas de mudança portanto cada um de nós pode ser um contributo sabemos que somos um pequeno contributo para a mudança que queremos mas a formação deu-nos ferramentas deu-nos recursos deu-nos conhecimento científico deu-nos o conhecimento resultante de investigação isso é fundamental para que nos nossos contextos também possamos transmitir aos colegas e partilhar com os colegas portanto irá certamente ajudar-nos esta formação é um ponto de partida mas vai ser um caminho a todos os formandos e formandas e penso que foi fundamental questionarmos porque quando nos questionamos já estamos a provocar a mudança e penso que é esta a mensagem principal da formação foi o questionarmos e a provocação da mudança muito obrigada vou passar à minha colega Sim, professora pode João Rosa pode da Maria João Como? Estava a passar-lhe a palavra professora Maria João Rosa Maria João Rosa Não percebi Pode é a sua vez Bom dia Obrigada Bom dia Tal como estava a dizer faço-me as as palavras da minha colega Maria João e agradeço às firmadoras tudo aquilo que nos deram a paciência que tiveram connosco para tanta questão para tanta dúvida à semelhança da expectativa tinha a expectativa de encontrar estratégias e formas de trabalhar com estes alunos queria receitas é mais fácil termos as receitas mas deram os ingredientes para fazer o bolo e ajudaram a receita puseram-me a refletir sobre as condições destes alunos porque é que eu encontrava as barreiras e a rejeição à escola ajudaram-me a compreender melhor aqueles alunos que eu tenho que eu tenho à minha frente e acho que foi muito importante esta partilha e esta reflexão porque eu acho que sem uma verdadeira reflexão nós não conseguimos mudar nada queremos mudar queremos fazer melhor mas por fazermos melhor temos que parar temos que pensar temos que conhecer e foi isto que eu trouxe não trouxe as receitas mas trouxe os ingredientes trouxe muita reflexão e como eu frequentei a formação com outra colega do meu agrupamento temos debatido muito isto na escola na sala de professores com os nossos colegas temos temos feito assim algumas conversas e ouvido algumas opiniões e acho que é muito importante termos sido duas porque e duas pessoas que trabalham com com alunos da comunidade cigana porque podemos partilhar efetivamente neste momento ainda não temos mudanças não temos aqui uma mudança efetiva na escola porque terminámos ontem mas já tivemos que fazer um trabalho já tivemos que apresentar já tivemos que refletir já fizemos algumas sugestões que nos parecem importantes mas chegámos à conclusão que se é importante para nós enquanto docentes mudarmos a nossa prática e mudarmos a nossa visão nós não vamos conseguir nada se não for um trabalho colaborativo das estruturas da escola mas também das entidades que estão associadas à escola nós não podemos querer mudar a realidade dos nossos alunos na escola se não nos ajudarmos a ter melhores condições de habitação melhores condições de higiene de saúde porque aqueles alunos com que eu trabalho vêm de um bairro muito pobre aqui na zona periférica de Beja trabalho em Beja sou de Beja e são alunos com condições muito muitos deles continuam a viver em barracas sem condições nenhumas portanto e não podemos querer que eles sejam bons alunos que eles se integram que eles sejam interessados motivados quando lhes falta tudo o resto portanto e acho que foi esta reflexão que eu fui obrigada a fazer que me ajudou a crescer enquanto professora e enquanto professora dos alunos da comunidade cigana acho que é e é muito importante que nós façamos esta 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 reflexão como disse acho que o principal desta formação não foi a receita mas foi os ingredientes e pronto e mais sucinta não podia ser porque acho que a minha colega Maria João também já disse muito daquilo que foi a formação e não tenho muito mais a acrescentar agradeço o convite e agradeço mais uma vez às formadoras porque foi espetacular Obrigada e acho que ia haver mais formações destas para pós-docente e não-docente e para o resto da comunidade Muito obrigada a todas à professora Rosa Madeira também às duas professoras Maria João e Maria João e eu como o tempo já está com muito atraso vou passar de seguida ao painel final e passo a palavra ao doutor Pedro Abrantes de seguida Obrigada Bom dia a todos e a todas Deixa-me só Exatamente só partilhar aqui também a apresentação em nome da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência primeiro que tudo gostaríamos de agradecer o convite e saudar todos os participantes os oradores a assistência em particular a Direção-Geral de Educação por este trabalho de organização e pela grande qualidade de organização nas conferências online já se sabe que só se nota quando o trabalho quando há algum problema e neste caso de facto há aqui um trabalho por trás para que tudo isto possa ocorrer com qualidade basicamente a minha apresentação será relativamente curta e passarei a dar conta de alguns dados que nós temos vindo a recolher e a analisar relativamente aos percursos escolares das comunidades chiganas o primeiro que tudo dizer realmente que esta monitorização teve alguma digamos assim houve alguns antecedentes nos anos 90 através do gabinete entre culturas mas efetivamente deixou de se fazer a nível nacional e só nos últimos anos é que voltou a ocorrer em particular em primeiro lugar pela intervenção da própria Direção-Geral de Educação em articulação com o Alto Comissariado para as Migrações houve de facto o objetivo de construir um questionário que permitisse compreender qual era a situação escolar das comunidades chiganas e em seguida de facto apresentar o pedido de autorização à Comissão Nacional de Proteção de Dados porque efetivamente é uma matéria que sabemos que é sensível até à luz da nossa Constituição e portanto havia a necessidade dessa clarificação esse processo de facto foi clarificado em 2016 e foi possível iniciar o processo de questionamento às escolas e neste momento a Direção-Geral de Estatísticas de Educação e Ciência já produziu dois relatórios relativamente a duas edições de aplicação deste questionário também fico porque efetivamente se considerou que se poderia aplicar de dois em dois anos e portanto fez-se em 2016 2017 e relativamente a 2018 e 2019 podem ver depois está aí o link na página da Check estes dois relatórios já estão disponíveis eu vou só chamar a atenção para dois ou três dados mais relevantes dos resultados deste questionário um primeiro tem a ver de facto e podem ver aqui com as taxas de resposta e a digamos assim a presença das comunidades chiganas no tecido escolar na rede pública de facto é muito importante dizer que a primeira edição já teve uma boa taxa de resposta por parte das escolas mas na segunda edição esta taxa foi praticamente alcançou a universalização da rede pública portanto praticamente todos os agrupamentos de escolas ou escolas não agrupadas participaram no questionário e isso é muito positivo porque sabemos que de facto as escolas estão sempre muito sobrecarregadas de coisas e de facto valorizaram este aspecto e também a própria plataforma de resposta também se tornou muito mais amigável e isso também facilitou o processo de resposta dizer também de facto que os dados mostram que a presença das comunidades chiganas é muito heterogênea na rede pública portanto como vocês podem ver 95% dos agrupamentos de escolas reconheceu que tinha alunos de comunidades chiganas e 72% das escolas não agrupadas que em geral são escolas secundárias e portanto de facto há aqui uma presença muito disseminada e que nem sempre é reconhecida mas que nós podemos ver de facto que abrange praticamente toda a rede pública de educação nos níveis básicos e secundários em seguida mostrar de facto que a distribuição dos alunos da comunidade cigana hoje em dia alcança todos os níveis de ensino e de facto até é interessante que logo em 2017 ou em 2018 quando foi terminado o relatório relativo a 16-17 a notícia ou as notícias da comunicação social valorizar o facto de haver 256 alunos ciganos no ensino secundário de facto para nós quer dizer quando olhamos obviamente não nos deixa de preocupar muito que exista uma grande concentração no primeiro ciclo porque significa de facto que muitos alunos da comunidade cigana acabam por não chegar aos níveis mais elevados do sistema educativo mas de facto a expectativa digamos assim da opinião pública era tão baixa que estes 256 foram considerados como um resultado positivo e em 18-19 portanto passados dois anos este número praticamente triplicou isto é muito positivo significa que em 18-19 realmente as escolas reconheceram mais as suas comunidades ciganas e reconheceram de facto que cada vez mais alunos da comunidade cigana chegavam ao nível do ensino secundário e também na participação na educação pré-escolar já agora que é importante dizer-se porque não está dentro da escolaridade obrigatória e na verdade tem de facto também uma taxa de participação já muito significativa da comunidade cigana e que têm vindo a crescer passando rapidamente adiante um dos grandes problemas como nós sabemos tem a ver com as taxas de retenção e desistência e a este propósito obviamente os dados do questionário são mais preocupantes mas ao mesmo tempo demonstram realmente uma evolução muito positiva de 16-17 para 18-19 portanto as barras representam as taxas dentro das comunidades chiganas tal como foram digamos assim identificadas pelas direções dos agrupamentos e das escolas não agrupadas e de facto em 16-17 tínhamos uma taxa de retenção e desistência absolutamente assustadora portanto sobretudo no segundo e terceiro ciclo alcançava a metade dos alunos e muitas vezes é cumulativo portanto há muitos alunos que têm mais do que uma retenção e acabam por ser esses também que têm tendência a desistir vemos de facto uma evolução muito positiva relativamente a 18-19 a nova barra azul escura já têm valores de facto muito menores mas já agora chama a atenção para aquela linha amarela amarela-laranjada que é a própria evolução das taxas de retenção e desistência a nível nacional que também apresentaram uma melhoria significativa mesmo assim na comunidade cigana de facto a evolução foi mais rápida e isso é importante porque se diminuiu uma acetimetria que continua a existir mas que está de facto menos menos evidente nesta última inquirição de 18-19 Por fim gostaria de chamar a atenção para duas questões realmente que são quanto a nós ainda muito relevantes uma tem a ver com as taxas de abandono das comunidades ciganas portanto este questionário colocou também essa questão e efetivamente podemos observar que as taxas de abandono das comunidades ciganas são ainda significativas portanto estamos a falar de facto de algumas centenas de crianças e jovens que abandonam anualmente e isso é preocupante porque de facto tem causa o direito à educação obviamente destas crianças e das comunidades mas dizer dizer realmente que como vocês podem ver no primeiro ciclo o valor é bastante mais baixo no segundo ciclo de facto é muito preocupante dizer que de facto aqui nota-se que é um pouco superior no caso das raparigas o que contraria digamos assim as tendências nacionais que é para haver de facto até melhores resultados e menor abandono entre as raparigas do que entre os rapados na comunidade cigana há um digamos assim um padrão inverso embora também a diferença não seja tão expressiva mas dizer de facto também há uma diferença regional bastante significativa portanto como podem ver sobretudo a área metropolitana de Lisboa no caso do segundo e terceiro ciclo se tem destacado de facto por valores mais altos de abandono das comunidades ciganas e o Alentejo no caso do ensino secundário mas dizer de facto aqui já agora que no caso do secundário efetivamente estamos infelizmente ainda a falar de uma minoria da comunidade cigana portanto este abandono é um abandono que reporta de facto àqueles que alcançam esse nível que sabemos que ainda não são todos por fim no gráfico da direita de facto mostra outro aspecto bastante relevante que é o facto de a grande maioria dos alunos de facto frequentar o ensino regular ao longo do ensino básico e portanto a porcentagem de alunos que se encontram em currículos alternativos ou cursos de educação e formação ou PFs ou ensino doméstico é de facto um número relativamente baixo embora embora de facto ainda assim seja mais elevado em termos percentuais do que os valores de médios nacionais e referir também que ao nível do secundário de facto temos uma situação bastante próxima da realidade da realidade nacional em termos proporcionais mas de facto como vocês podem ver ainda em termos relativos de facto a população cigana no ensino secundário é ainda uma minoria e esse é particularmente preocupante e é algo que embora esteja de facto em crescimento nos últimos anos ainda há de facto muito trabalho para fazer para conseguir que esta barra da direita de facto reflita o o direito à educação de todos e em particular das comunidades chiganas bom para não me alongar obrigado mais uma vez foi um prazer e terminava só com este pensamento de John Dewey que penso que é muito relevante neste e noutros contextos obrigado muito obrigada doutor Pedro Abrantes por esta ótima síntese temos várias questões no espaço do QIA a que tentaremos responder por escrito são muitas vamos tentar dirigí-las aos palestrantes respectivos e da nossa parte também tentar responder a todas e estamos a terminar mais uma conferência deste ciclo de conferências comunidades ciganas desta vez realizada online co-organizada pela direcção geral da educação e pelo alto comissariado para as migrações e através destas iniciativas de facto pretendemos dar a conhecer os novos dados e o perfil destes jovens das comunidades ciganas de facto fazer mais e melhor exige muito trabalho muito afim novas práticas novas metodologias uma adaptação constante e eu gostaria de destacar aqui a importância como tivemos oportunidade de ver ao longo destas apresentações a importância de se mobilizar em instituições atores diversos a importância da intervenção a nível local de uma intervenção sistémica uma visão holística que vai para além da escola porque existem como vimos e como já sabemos várias questões associadas deixamos especialmente um agradecimento aos professores aos formadores aos mediadores aos psicólogos e tantos outros técnicos com valências distintas que fazem este trabalho avançar no terreno sabendo como vimos que existe muito trabalho a fazer agradeço a todos que estiveram envolvidos nesta conferência incluindo os meus colegas da DGE tanto a nível de conteúdo da conferência como técnico e passo a palavra ainda à doutora Luísa Malhão do ato do Comissariado para as Migrações muito obrigada muito obrigada doutora Lina também desde já agradecer à DGE e ao Alto Comissariado neste caso ao Núcleo de Apoio às Comunidades Cigadas todo este investimento todo este esforço que foi fazer esta conferência desta vez online o que nós muito rapidamente o que nós aqui hoje falamos e percebemos claramente é que foi feito um caminho mas é sempre um caminho inacabado e que remete sempre para uma adaptação constante estas iniciativas que foram aqui apresentadas no sentido de combater estereótipos e preconceitos associados vimos isso amigos das comunidades ciganas têm que ser rebatidas com fatos e partilhar convosco alguns desses fatos hoje a senhora secretária de Estado falava aqui de manhã das bolsas do ensino secundário do ensino universitário para alunos ópera ora bem dos 60 alunos que frequentaram estas quatro edições dizer-vos que 16 terminaram a sua licenciatura e destes 16 11 são mulheres portanto também aqui o papel e a frequência das meninas no ensino temos também demonstrado que cada vez mais temos mais raparigas a frequentar o ensino nesta apresentação que acabou agora e que foi excelente e deixem-me também cumprimentar o Dr. Pedro Lebrantes ficou aqui também demonstrado que ainda existe uma minoria da população cigana no ensino secundário apesar dos números de 2018-19 já seram um pouco melhores mas temos também que fazer um caminho nesse sentido e face a isto deixámos aqui o réptido dois desafios por um lado e também era uma das perguntas que aparecia no chat que era saber mais sobre estas bolsas que a senhora secretária de Estado falou das bolsas Roma e Duca para alunos do ensino secundário e do terceiro ciclo agora bem dizer-vos a todos que ainda nos estão a ouvir para estarem atentos aos nossos meios de divulgação e canais de comunicação do ACM porque em breve iremos lançar uma nova fase de candidatura a essas mesmas bolsas e certamente faremos chegar essa informação a todas as escolas todos os agrupamentos e também à DGE segundo desafio que aqui fica e esse então é para os próximos dias mas muito muito próximos é porque não desafiar-vos a apresentar uma candidatura ao programa Escolhas tem um módulo sobre História e Cultura Cigana dado por dois colegas que também são licenciados portugueses ciganes que integram esta equipa e portanto deixar aqui o reto e o desafio a todas as escolas e acrupamentos e outras instituições que queiram através basta mandar um e-mail para o nasci arroba acm.gov.pt e os colegas estarão disponíveis online ou presencialmente a fazer estas ações de formação para no fundo dar-vos um pouco a conhecer melhor algumas destas práticas e alguns dos projetos que estão em curso muito obrigada a todos e a todas e vamos continuar a trilhar este caminho conjunto Muito obrigada a todos este contacto se não perceberam poderão enviar naturalmente para o contacto geral do ACM que chegará com certeza à equipa e nós vamos tentar como já referi corresponder às solicitações várias que temos por escrito e damos então por encerrada esta sessão muito obrigada a todos pela presença e pela participação do ACM do ACM do ACM